Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Caminhos da Cura. Eu sou o Marcos Del Padre e estou aqui com o Gustavo Oliveira. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Marcos? Tudo tranquilo aqui. E a gente está fazendo esse podcast especial porque a gente recebe também uma pessoa muito especial aqui no nosso canal hoje para falar não só sobre ufologia, né? Não tem muito conhecimento, né? Ufologia, vamos dizer, que é o assunto principal, mas por trás disso tem muito conhecimento para vocês hoje aqui. A gente está recebendo uma pessoa muito especial que eu tive o prazer de conhecer, de bater um papo melhor com ele hoje, que é o Rafael Hungria. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Marcos? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Tudo bem? Nós estamos aqui justamente para tratar de assuntos que são diferentes, né? Que não são facilmente compreendidos pelas pessoas. E é um prazer estar aqui com vocês. Para a gente bater um papo. O prazer é nosso, Rafa. O Rafa, a gente estava batendo um papo antes de começar a gravação e o podcast já estava começando há muito tempo, né? Porque as informações que ele estava passando para a gente, tudo informação, assim, coisas que a gente acaba que ele encontra em qualquer lugar hoje em dia, né? É, a gente já esquentou um pouquinho, né? Agora a gente começa para valer, né? Rafa, fala um pouquinho então da tua vida, como você começou a se interessar por esses assuntos, né? Em primeiro lugar, de onde que você é? Eu sou do Rio de Janeiro, nascido em Niterói, mas desde criança eu vim morar em São Paulo, né? No interior de São Paulo. E desde que eu me conheço por gente, eu estou nessa busca do conhecimento, buscando entender e encontrar respostas para a vida, para o nosso caminho aqui na Terra. Então eu tive a graça de ter na minha família uma pessoa muito especial, que foi minha avó materna e minha avó paterna também, que trouxeram muitas experiências que elas tinham vivenciado e que me ajudaram no meu despertar. Na época eu tive esse contato, né? Com minha avó paterna, relacionado mais ao cristianismo, também a linha espírita, né? Kardecista. E isso trouxe para mim uma visão um pouco ampla da realidade. Isso logo na infância. Depois de um tempo eu comecei a buscar por mim mesmo certas respostas e fui encontrando o que eu tanto buscava. E hoje sinto que estou realizando esse trabalho graças a essa educação que eu tive na infância. Mas de lá para cá, muitas experiências, muitos estudos também que foram somando nessa caminhada. E hoje faço parte do grupo de pesquisas, o Dakila, o ecossistema Dakila, que vem aí trazendo muitos benefícios, descobertas para a humanidade. E não vai parar, né? Muita coisa. O Instituto Dakila vem do Projeto Portal. Isso. O antigo Projeto Portal. E aí o negócio foi evoluindo para hoje chegar no ecossistema Dakila. É isso. Exatamente. O antigo Projeto Portal que começou, foi fundado por Urandir Fernandes de Oliveira em 1996, 97. E de lá para cá, muitos grupos de pesquisa vieram participando, mais buscando a parte da ufologia, né? A princípio. Depois foi expandido para outras áreas do conhecimento, de pesquisas. E o diferencial desse grupo foi que, desde o início, muitas experiências eram proporcionadas para as pessoas, experiências que mexiam com a cabeça de muitos, porque eram contatos, experiências ufológicas com o que muitos conhecem como os extraterrestres, mas para nós são os nossos parceiros, amigos de outras dimensões. E esse grupo proporcionou para muitas pessoas experiências diretas de contatos físicos e verbais e que transformaram a vida dessas pessoas. De lá para cá, esse grupo de pesquisadores vem tendo essas experiências e adquirindo muito conhecimento em todas as áreas. E foram colocando em prática isso para que a humanidade, a população, não só do Brasil, mas do mundo, tivesse acesso a essas informações, esses conhecimentos passados diante dessa parceria que foi realizada. A gente está falando aqui de 25 anos atrás, né, Rafa? Do começo do projeto, o portal, que depois virou Dakila, 25 anos já de pesquisas, né? 25 anos. Os primeiros grupos que pesquisavam muito essa parte da ufologia tiveram muitas experiências de contatos. E, como eu disse, foram experiências diretas, né? Não foram experiências místicas, espirituais, astrais, abstratas. Não, foram experiências diretas, físicas e verbais, de comunicação direta. Cara a cara mesmo. Cara a cara com seres extraterrestres que hoje conhecemos como seres extradimensionais, né? Que são seres que sempre existiram, estão aí conosco, com a humanidade, há muito tempo. Podemos dizer até desde o início da criação. E eles vêm mantendo contato com grupos de pessoas que estão preparadas para isso há milênios, né? Então, nós vamos encontrar nas religiões do mundo, presença desses seres, né? Nas histórias, em alguns episódios, em várias culturas e povos. E o que está acontecendo hoje, há 25 anos aqui no Brasil, é isso. É um retorno desses nossos amigos, das estrelas, para resgatar um pouco do conhecimento perdido, né? Para que a humanidade tenha aí um norte nessa caminhada que tantos precisam. Ô, Rafa, agora o nosso público, principalmente do nosso canal, sei que no teu canal o pessoal já está careca de saber tudo isso, porque eu acompanho mesmo muitos dos seus vídeos, mas para o nosso público que está acompanhando, eu tenho por mim, né? Que eu, nesses anos todos, a gente imaginava uma volta desses seres, o tal do dia do contato, quando é que eles vão vir, né? Aqui, como a gente vê nos filmes, descer as naves... A grande revelação. A revelação, né? E vão despertar a humanidade ou intervir na humanidade e tudo mais. E a gente esperava, né? Muita gente vê naves no céu, ok, mas o contato de quarto grau que a gente tanto imaginava, né? Que acho que a grande maioria, talvez, das pessoas que nos acompanham, estão esperando esse contato. E, de repente, quando a gente olha para a Dakley, você vem e fala, não, isso já está acontecendo há 25 anos, e não é através de canalização. É isso, Rafa? É como você estava explicando. É, você vê o sujeito aqui na sua frente, fala com ele, interage com ele, explica um pouquinho mais, porque acho que, para o nosso público, isso é muito novo. Algo difícil de a gente ainda acreditar, talvez. Sim. Eles ensinaram para o grupo do Projeto Portal, desde o início, através do Urandir, como que seria possível um treinamento para que a gente conseguisse estabelecer esses contatos. A princípio, parecia algo muito distante, né? Mas, na verdade, é muito simples. Como eles são seres que estão em outras dimensões, são seres vivos, tá? Não são seres desencarnados, não são seres espirituais, são seres vivos com o corpo físico, como nós. A diferença é que eles estão numa faixa de vibração mais alta. Eles conseguiram elevar a vibração do corpo deles para um nível superior ao nosso, em outra dimensão desta realidade física que nós vivemos. Então, eles não estão no plano espiritual. Eles estão num plano físico-dimensional muito mais acelerado, numa frequência muito mais alta que essa que nós estamos aqui na terceira dimensão. Sim. Então, nós estamos acostumados a ter contatos, não só com entidades espirituais, mas com seres extraterrestres, na via extrafísica. Porque a humanidade não tinha ainda essa preparação de estabelecer novamente esse contato físico e verbal. Então, durante muitos anos, eles mantiveram contato através de médiums, canalizadores, para começar esse trabalho de estar novamente em contato com a humanidade. Porque isso foi cortado, foi bloqueado. No passado, isso era comum. Todo mundo tinha esse tipo de contato, de interação. As escolas de mistérios tinham treinamentos que ensinavam isso na Índia, no Egito, na Grécia, aqui na América do Sul, os maias, os aztecas, os incas, tinham contato com esses seres. Se vocês forem pesquisar, todas as culturas indígenas aqui do Brasil e da América do Sul, todos eles citavam os deuses, os deuses da floresta, os seres que tinham contato com os guardiões. Todos esses seres faziam parte desse intercâmbio dimensional. Então, o que nós estamos buscando e realizando hoje em Dakila, já nesses 25, 30 anos, nada mais é do que um resgate desse desenvolvimento, desse treinamento, para conseguirmos estabelecer esses contatos físicos e verbais. que, de certa forma, exige uma preparação física, energética, vibracional, para que você, com o seu corpo, com a sua mente, num estado de lucidez total, atinja uma frequência vibracional que você interaja com portais. Esses portais não são sutis. Você não vai entrar em contato, vai canalizar uma mensagem dos seres. E nem por telepatia. Você vai gerar uma frequência no seu desenvolvimento, no seu treinamento, que, interagindo em certos locais apropriados para isso, eles também conseguem baixar um pouco a frequência vibracional deles, enquanto a gente está elevando a nossa. E existe um encontro. Nesse encontro, nessa sincronicidade, ocorre uma comunicação verbal que pode acontecer da parte deles com o uso de tecnologia bioplasmática que eles têm, da nossa parte com o desenvolvimento mental e físico e energético. Obviamente que não é simples. Você não vai chegar, simplesmente vai chegar num local, vai sentar, eu quero ter um contato e aparece aí para mim. Exige uma preparação. Nós temos que cuidar do corpo, da alimentação, da nossa energia, do nosso equilíbrio emocional. O nível de consciência também conta muito. Não é assim como a gente acha que qualquer um vai ter. eles medem tudo isso e acontece. Você tem essa experiência, você pode visualizá-los, você pode escutar a voz deles e você vai tendo orientações diretas. Eu estou te perguntando de que forma são esses contatos? São sonoros, são visuais, são com toque? Ou tudo isso junto, misturado? No início, são manifestações luminosas. Para começar o treinamento, você começa a ter percepções de luzes, de sons, nós chamamos de sonoplastias. Essas sonoplastias, muitas vezes acompanhadas com luzes, demonstram a presença dos nossos parceiros ali, preparando a pessoa ou o grupo que ali está para um contato mais próximo. Que muitos chamam de contato de quarto grau. Que é um contato verbal. Você consegue estabelecer uma comunicação e uma conversa. Então, você vai se preparando, interagindo com essas luzes, com essas manifestações sonoras, luminosas. No início, você não entende esses sons. Parece que são vozes que você não consegue entender a pronúncia e nem consegue escutar direito. Depois, você vai equalizando a sua frequência, sincronizando e começa a entender a voz deles. Mas, na maioria das vezes, começa o treinamento com luzes. As pessoas vão para o trabalho, a gente interage em grupos e, geralmente, ocorrem manifestações luminosas. Uma das mais interessantes é quando surge o que está descrito na Bíblia como sarça ardente. Que é um fogo, uma chama dourada, como se fosse uma labareda de fogo que surge no céu, no chão, na mata, na copa das árvores. E que não pega fogo. Não pega fogo. Que nós chamamos de ativação da energia crística. Isso eles nos falaram. Então, essa ativação, esse contato com essa chama, com esse fogo vivo, isso é muito comum nesse processo de treinamento. E é o que vai preparando as pessoas para um contato mais próximo e direto. Você está falando de preparação, Rafa. E quando a gente pensa na grande maioria da humanidade, o planeta está pronto para esse contato? Ou ainda tem muito caminho a ser percorrido para que isso aconteça? Não. A humanidade, infelizmente, não está pronta para uma interação dessa. No passado, era muito comum. Só que, infelizmente, na modernidade, nós fomos tão doutrinados e desvirtuados do verdadeiro propósito da vida, que nós perdemos essa conexão. Até mesmo as pessoas religiosas não estão preparadas para um contato desse. Apesar de elas acreditarem muito nas histórias, terem muita fé, mas elas não estão preparadas para uma experiência dessa. Tanto é que já tivemos experiências de pessoas muito fanáticas, que a gente pode dizer assim, tendo essas experiências e não acreditando. Estava ali, presente, vendo tudo? Presente, vendo, interagindo, ela não acredita. Ela prefere acreditar apenas na doutrinação dos pastores, dos padres que estão ali na igreja, falando para ela e contando uma história. Quando ela entra em contato com a experiência, muitas dessas pessoas religiosas acham que é coisa do demônio. São manifestações que não são de Deus. Então, como é que fica isso? Se na Bíblia, os próprios profetas, os mensageiros, estavam lá afirmando e relatando experiências parecidas, se você tem uma experiência dessa hoje, que você acha que... Você não merece, tá? Você não merece, exatamente. Mas vem cá, se aconteceu no passado, por que não pode acontecer de novo? Por que nós não podemos vivenciar aquilo de novo? Mas por que acontecia lá atrás e hoje não? Mas será que não acontece hoje? Ou nós não estamos gerando a frequência necessária e não temos o nível de consciência para ter essa experiência novamente? Nós somos corrompidos, né? Nós estamos adoecidos, de fato, em todos os níveis. Não só físico, né? Porque o nosso corpo está danificado, está intoxicado, está prejudicado com uma máquina quântica que não consegue estabelecer o nível de frequência compatível, inclusive no cérebro, para sustentar uma interação dessa. Porque os seres dimensionais, eles podem se materializar, se eles quiserem. Um extraterrestre dimensional, ele pode descer dos níveis que ele está e densificar o seu corpo. Ele tem essa facilidade. Só que se ele faz isso, ele está, na verdade, entrando na nossa condição. Nós não estamos evoluindo. Ele que está regredindo e fazendo um favor para a gente aqui. E eles querem que a gente eleve a nossa frequência, aumente a nossa vibração e eles possam nos oferecer, inclusive, o desenvolvimento para que um dia a gente chegue na frequência deles e vá para o mundo dimensional junto com eles. É isso que, na verdade, é a evolução, a verdadeira ascensão do ser humano. Ou o que nós chamamos de transmutação. Porque ensinaram para nós que o caminho da ascensão é através da morte, né? De certa forma, acontece uma ascensão espiritual após a morte para quem evolui e se desenvolve bastante aqui na Terra e passa pelas suas provações e aprendizados. Porém, a verdadeira libertação, ela ocorre no físico. Ela não ocorre na morte. Ela ocorre com o corpo. Foi isso que Jesus Cristo ensinou para nós, né? É isso que eu ia te perguntar. Quando ele dizia da vida eterna, não é uma vida eterna depois que você morre e o seu espírito fica na vida eterna. É uma vida eterna espiritual, é uma vida eterna material mesmo. Uma vida eterna com o corpo, é isso? Sim. E por isso que ele ressuscitou, por isso que ele se permitiu passar por aquela experiência e ele disse, eu não morro. Estou aqui. Ainda não acendia o meu pai. Quando ele volta com aquele corpo glorioso que se deixou tocar, densificar. Só que o corpo glorioso e o corpo físico dele que estava ali, depois de três dias, ele ressuscitou em carne e osso. A glorificação nada mais era do que o corpo em transmutação dele. Ele já estava nesse processo e ensinou como realizaríamos esse desenvolvimento transmutativo. Deixou todo o conhecimento para isso. E ele passou pela experiência para mostrar para nós. Olha, o caminho é esse. A verdade é essa. E a vida é essa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eu vou falar uma coisa aqui que pode chocar, talvez, muita gente que é religiosa, enfim, que está começando nessa estrada. Jesus, então, era um ser dimensional, um extraterrestre dimensional, é isso? 100%. E ele veio diretamente para cá. Ele não nasceu, inclusive. Ele não encarnou na Terra. Como muitos acreditam pela história da Virgem Maria, que teve Jesus, como ela sendo virgem de fato, essa virgindade dela tem um outro significado, é uma frequência que ela trazia. Essa mulher Maria realmente existiu, assim como o pai dele, José, que foram os tutores que cuidaram dele. Ele chegou na Terra diretamente. Ele chegou aqui criança. Trouxeram ele de outras dimensões para cá. E ele foi se desenvolvendo, se adaptando, passou por um grande treinamento até a idade adulta, como nós conhecemos na história. Inclusive, eles tiram da história, dos 13 aos 30 anos, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Tem uma lacuna aí, né? Uma lacuna. Porque ele estava em treinamento, viajando, realizando vários trabalhos, de estudo e treinamento com as 49 raças. Com os parceiros que estavam acompanhando ele, porque ele veio junto com os seres para a Terra. Ele não estava sozinho, né? Então, nesse momento, quando ele se fez humano, se fez carne, como muitos dizem, ele se densificou e veio para aquela condição humana para passar por esse compromisso e entrar em contato com outros seres que já estavam aqui na mesma condição dele, que eram os dimensionais encarnados na Terra. A diferença é que esses seres dimensionais, esses outros extraterrestres, né? Que faziam parte do grupo dele, de Cristo, Jesus e Emmanuel, vieram antes para preparar a vinda dele. Só que essas pessoas que chegaram na condição, também, de seres dimensionais aqui, diferentemente dele, essas pessoas morreram. Perderam o corpo físico extraterrestre que tinham no passado, isso há milhares de anos atrás, e encarnaram novamente na raça adâmica, que nós conhecemos como ser humano, como somos hoje, né? Então, existem muitos extraterrestres vivendo na condição humana, isso há milhares de anos já na Terra, podemos contar aí há 13 mil anos para cá, sendo que o último grupo chegou em 4004 a.C., para preparar, inclusive, o compromisso da vinda de Emmanuel na Terra. E quando ele veio, ele veio chamar e despertar e conduzir estes, que eram o grupo dele, aqueles que desceram a Terra em missão. Mas que esqueceram de tudo. Exatamente. A maioria esqueceu, né? Então, ele veio para despertar e conduzir o povo dele, os escolhidos, entre aspas, né? Que, na verdade, as ovelhas perdidas, que deveriam ser conduzidas de volta para o reino do céu, toda essa linguagem religiosa, na verdade, nada mais é do que um grupo de pessoas que veio à Terra na condição extraterrestre, estão na condição humana e precisam voltar para casa. É mais ou menos isso. Que não são da Terra. Então, Cristo, como um extraterrestre, o comandante maior das 49 raças, veio buscar a sua turma, que está aqui na Terra, os homens e as mulheres que estão aqui trabalhando em compromisso para um plano maior. e se esqueceram disso. E quem é essa galera, Rafa? Como que a gente identifica? Pode ser que nós estejamos inseridos nessa turma ou não. Como que a gente reconhece? Como é que a galera que está vendo a gente sabe se eles são dimensionais ou não, né? Sim. É muito simples. A pessoa se sente diferente, ela não se encaixa normalmente no mundo, ela tem uma busca, uma inquietação, um chamado para algo maior. E não sabe o que é, muitas vezes. Não sabe. Ela tenta nas religiões e parece que não encaixa. Encaixa. Ela fica, como é que eu vou encontrar o meu caminho, o meu propósito? E muitas vezes ela entra numa revolta, uma rebeldia, né? Que ela acaba se desvirtuando bastante. Ela se perde. No mundo das drogas, em vícios, em vidas completamente desvirtuadas, né? E isso acaba tirando ela um pouco do foco, mas chega um momento que a depressão bate a porta e ela ou não aguenta mais viver na Terra, ela tem esse sentimento que ela não quer mais ficar aqui, ela quer ir embora, esse mundo não é o mundo dela. Ou ela sente algo muito forte, que ela tem que fazer algo, não sabe o que é. E ela vive incomodada com essa sensação de ser uma estrangeira e tem que fazer alguma coisa. É o patinho feio, né? Se é o pessoal que está vendo a live, ficou na live até agora e está achando interessante, com certeza é desse grupo, né, Rafa? É muito provável. Os buscadores, né? Exatamente. E essas pessoas geralmente se envolvem com espiritualidade, com misticismo, com esoterismo, com trabalhos de cura, elas estão nessa busca. Só que parece que está faltando algo. Elas estão encontradas, já estão despertas, mas parece que alguma coisa ainda não... Não encaixa. E aí, por outro lado, tem também as pessoas que não se interessam por esse assunto, que sentem que não têm uma missão para fazer aqui na Terra. Essas pessoas não são dimensionais. Tem um outro termo para chamar essas pessoas que são? Sim. Sem nenhum tipo de teor de preconceito ou de inferioridade, são melhores ou piores. Não é isso. São apenas condições mesmo de, vamos dizer, origem. E interesses diferentes também. Existem seres que são da Terra. Ou seja, vieram à sua manifestação, foram criados por Deus, estão no processo evolutivo como todos os outros seres, mas não são extraterrestres. São planetários. Tem outro grau de desenvolvimento, de evolução, de propósito. Na verdade, muitos até são bem evoluídos, mais evoluídos do que os dimensionais até. Olha só. Existem planetários, ou seja, os terráqueos, que são mais evoluídos do que os extraterrestres dimensionais, que estão na condição humana. Entendi. Porque, de fato, isso é bem interessante, os dimensionais que estão encarnados na Terra, eles têm habilidades desenvolvidas, eles têm uma capacidade mental, intelectual, intuitiva e até magias, vamos dizer assim, de manipulação muito maior que os planetários. Os planetários, vamos dizer, os humanos comuns, eles são mais submissos, eles gostam de ser, vamos dizer, liderados. Como se eles tivessem um instinto um pouco mais primitivo e gostam de ser escravos, vamos dizer assim. Gostam de trabalhar, gostam de seguir órgãos. E está tudo bem para eles. Está tudo bem. Estão felizes da vida. E isso aí, não se revoltam com nada, estão adorando a Terra, vivem felizes da vida. Estão curtindo. Curtindo. Baile, funk, música, tudo. E não se questionam de nada. Para eles, estão de boa aqui. A vida é isso mesmo. Vamos lutar pela sobrevivência. Vamos trabalhar. Vamos ficar aqui. É isso aí. Mas existem muitos seres dimensionais que são mais evoluídos, entre aspas, mas que o ego dessas pessoas é muito maior do que esses planetários. Entendi. Podem ver esses líderes, esses políticos, essas pessoas que estão no poder. Religiosos. Religiosos, artistas. Pode ver. Gurus da nova era. Gurus. Todos esses espiritualistas. A galera se sente os deuses da Terra. E, de fato, são. Porque eles são seres que vieram de outras dimensões. Estão aqui na condição humana. E eles deixam o ego subir muito. Porque, realmente, eles têm uma sensação... De poder. De poder inconsciente. Que eles são líderes mesmo. Então, esse grupo que veio à Terra, nessa anomalia, por estarem na raça humana, eles despertaram 100% das emoções. Então, essa mistura do ego humano com 100% das emoções, com esse lado primitivo da raça humana planetária, com essa consciência extraterrestre dimensional de que somos deuses, seres superiores, que viemos para a Terra, gera esse ser humano que é um... Estragado, muitas vezes. É uma loucura. E, de chegar nesse ponto, Rafa, como é que faz para um dimensional conviver com um planetário? Dá para rolar uma relação harmônica aí ou não? Não. Geralmente, tem muito conflito. Tem conflito. Não, dá conflito de todo tipo. Dimensional com dimensional dá muito conflito, porque são dois caciques. É briga de ego, né? Briga de ego. Porque o dimensional quer mandar em tudo. Eles não aceitam... O dimensional, ele não aceita ser pau-mandado. Ele quer ser líder, mandar. Ele não é submisso. É líder nato. Então, dá muita briga entre o dimensional. Todo mundo quer ser o poderoso da jogada, né? Por isso que existe toda uma orientação da espiritualidade que veio até mesmo para ensinar os dimensionais e os planetários a evoluírem na parte moral, ética, consciencial, para lidar com o ego humano. Porque, na verdade, também não é culpa dos dimensionais. Imagina o seguinte. Você é um anjo de luz vivendo lá na sétima dimensão, próximo a Deus, tocando sua harpa no céu. E você está bem próximo a Deus. Então, você tem várias virtudes, qualidades, consciência. Só que tudo aquilo ali é decorrente da sua natureza. Foi criado assim já. Como uma criança que é inocente, ela é pura, ela tem uma bondade inata, ela tem uma característica pura. Só que ela nunca viveu a maldade, ela nunca pisou no inferno. Quando ela começa a experienciar a vida, essa criança começa a ter traumas, experiências positivas e negativas, ela vai construindo ali um mecanismo de defesa, um ego que vai protegê-la. A mesma coisa os dimensionais. Os anjos que desceram, caíram aqui na Terra, que estão em pecado, né? Na verdade, não. Eles estão numa condição que eles nunca pisaram numa condição, nunca viveram numa condição material com 100% das emoções como se fossem seres primitivos. Então, é como se você pegasse uma divindade e colocasse ela para viver numa condição animal aqui. Ela vai ter que passar por uma limitação que vai ter um choque vibracional. De um lado, ela é conduzida por instintos, por uma natureza material, física, emocional. E, de outro lado, ela tem um lado espiritual, uma consciência, um lado divino dentro dela, que é a dualidade que a gente encontra no ser humano. O bem e o mal, né? A consciência e as trevas, a luz e as sombras. Só que isso tudo, na verdade, é consequência da nossa natureza, que foi miscigenada como seres divinos numa vida humana, num corpo primitivo, planetário. Porque esse corpo que nós estamos usando, ele é da Terra. Ele foi manufaturado, modificado, criado, geneticamente manipulado por outra raça de seres planetários, conhecido como os Anunnakis. Eles que criaram o ser humano fisicamente dizendo. A história de Adão e Eva, que a gente conhece, né? Que, na verdade, foi outra história também que foi manipulada nas religiões. E nós, como seres dimensionais, estamos encarnados numa condição que nos limita a nós sermos quem realmente somos. Por isso tem esse choque, né? De ego, de emoções, de dificuldades. Só que, na verdade, a gente tem tudo para se desenvolver e evoluir usando esse corpo onde nós estamos aqui. Porque nós temos uma ferramenta que pode nos ajudar muito, mas pode nos prejudicar também. É uma faca de dois gumes, né? Este é o conflito humano hoje. Então, nós temos os planetários e os dimensionais. Mas os planetários também estão sendo beneficiados e evoluindo muito. Porque eles estão recebendo ativações, estão recebendo benefícios, né? Que estão modificando não só a condição genética deles, mas o lado espiritual deles. Geneticamente, os planetários são iguaizinhos aos dimensionais, é isso? Sim. Ocupam o mesmo corpo desta raça que você chamou de adâmica, não é isso? Sim. Hoje em dia, sim. Porque ocorreu muita miscigenação genética. Então, a raça adâmica, de certa forma, existem diferenças raciais, óbvio, né? Diferentes culturas. Porque existem diferentes interferências de outras raças planetárias, extraterrestres, que se espalharam pela Terra e se misturaram com a raça adâmica original. Então, nós temos hoje na raça negra, amarela, caucasiana, pele vermelha, nós temos todas as raças no padrão da raça adâmica, com algumas diferenças fisiológicas e características físicas, né? Formato de olhos, cor de pele e tal. Só que todos estão no padrão genético adâmico. E existem outras raças planetárias que podemos chamar de extraterrestres também, só que, na verdade, são físicas, não são dimensionais. São raças como nós, humanas, fisicamente, só que diferentes. Crânios alongados, olhos maiores, braços maiores, né? Seres mais altos, mais baixinhos. Mas estão aqui na superfície da Terra? Estão. Seres mais peludos, por exemplo, existem várias raças diferentes, como tem nos animais, várias espécies, várias raças. Só que é tudo reino animal. No reino humano existem outras raças. É aí que vêm essas histórias de extraterrestres, de alienígenas, né? Que são seres planetários, porém, de outros mundos físicos, que não são aqui da Terra. Legal. Então, você tocou num ponto que acho que muita gente que nos acompanha não tem essa experiência. Então, existe a diferença, por exemplo, os famosos Greys, os ETs, das raças, das 49 raças parceiras. Não são a mesma coisa. Quer dizer, quando o pessoal vê aí um disco voador de metal, não tem nada a ver com isso que a gente está falando, né? É diferente. Porque esses seres de outros mundos físicos também são de terceira dimensão. E eles têm tecnologia aérea. Alguns são mais avançados em tecnologia, outros menos avançados. E nós estamos, vamos dizer, no meio de um contexto vivendo num mundo que também foi explorado e colonizado por essas raças extraterrestres. No passado, a mais famosa delas, os Anunnaki, os Greys também e outros grupos que se misturaram aqui. E muitos deles ainda estão aqui, vivendo em bases subterrâneas, vivendo em certos locais da Terra que são inacessíveis para nós. Só que os governos sabem disso, trabalham para eles. As grandes nações do mundo seguem uma agenda que são, de certa forma, conduzidas por esses grupos de raças extraterrestres planetárias que vivem aqui. Há milênios, há milênios. Eles conquistaram esse mundo e a raça humana, de certa forma, para eles, nós humanos, raça dâmica, como nós conhecemos hoje a humanidade, são meramente escravos, trabalhadores deles. A gente já começa a entrar num campo que tem um pouquinho de cara de teoria da conspiração. Para quem nunca ouviu falar sobre isso, é muito comum que tenha esse tipo de preconceito. Mas vocês desenvolvem um trabalho, Rafa, você junto com o ecossistema da Áquila, vocês são pesquisadores. E como é que vocês conseguem esse tipo de informação? Primeiramente, com as orientações dos nossos parceiros, que, através dos contatos, eles passaram informações para nós de como que ocorre, de fato, essa estrutura de poder no mundo, a geopolítica, quem são os grupos que estão no poder, se existem realmente raças por trás dos governos, tudo isso eles confirmaram para nós. Inclusive, citaram os Anunnaki, que vieram de um mundo relacionado a Órion. Quando a gente vê a constelação de Órion no céu, tem relação com esse grupo, com essa raça. Com a origem deles. Com a origem deles. E eles estão aqui na Terra, alguns deles, são muito poderosos, e eles estão por trás das grandes facções de poder no mundo. Inclusive religiões. Religiões também. Os Greys trabalham para eles. Uma raça mais submissa aos Anunnaki. Assim como outros, os Igigis, e outras raças também, que não vem ao caso citar aqui. Quando a gente fala doze-dimensionais, é outra história. É outra história. São os seres da luz, que a gente conhece. Seres que vivem em dimensões superiores, que de tempos em tempos também fazem o contato e têm a sua intervenção na Terra. Então, para ficar claro para a maioria das pessoas que nunca entrou em contato com esse assunto, os Anunnaki, os Anunnaki, os Anunnaki, porque a palavra já é plural. Os Anunnaki são os nossos pais desse corpo. São os caras que realmente manipularam a nossa raça, nos fizeram, são os nossos deuses, criadores da raça em si, mas não são os poderosos, não são os seres bambambando a luz. Eles estão aqui numa estrutura de poder, de controle, de escravidão, vamos dizer, da humanidade e querem perpetuar a existência deles aqui. Então, tem uma diferença. Eu ouço muita gente falar então tem ET do bem e ET do mal. Eu acho que seria legal isso, porque acho que os filmes, Rafa, trazem muito essa história de os ETs vão vir e vão invadir, vão começar uma guerra aqui e todo mundo, quando fala de ET, morre de medo de que os ETs vão vir. Então, é legal separar o que é ET de verdade, o que são esses seres dimensionais que vocês têm contato, não só contato, mas informação, e o que são esses Anunnakis, para ficar muito bem separado uma coisa da outra. Exatamente. Os Anunnakis são raças como nós, físicas, porém de outro mundo, ou seja, de realidades paralelas à nossa aqui na Terra, na terceira dimensão. Vivem aqui há muito tempo. Vivem aqui há muito tempo e vieram de fora, entre aspas, chegaram aqui fisicamente. Isso. Não são seres dimensionais, não são seres anjos, deuses que vieram para cá. Até usam naves aqui, conseguem de um lado para o outro com essas naves de lata, com alta tecnologia. Exatamente. Mas quando eles chegaram aqui no passado, eles foram vistos como os deuses astronautas, os antigos alienígenas do passado, que o pessoal diz aí. Por quê? Porque a raça humana da Terra, vendo esses seres chegando, eles eram vistos como deuses, com alta tecnologia, e eles tinham muito mais conhecimento e capacidade de domínio. Então, eles deixaram a humanidade planetária da Terra submissa a eles. De joelhos, né? De joelhos. Então, eles começaram a manipular um ser humano primitivo que existia aqui, inclusive geneticamente, para servir de trabalhadores para eles. Porque eles vieram para cá atrás de minérios, de ouro principalmente. Porque eles descobriram que através do ouro eles conseguiriam prolongar a vida física deles. Entende? E outras coisas mais, né? Principalmente o ouro. Então, a mineração foi o principal objetivo deles estarem aqui. E estão até hoje minerando a Terra, levando o ouro embora. E eles já estão aqui. Os extraterrestres, os alienígenas, que não acham que vão invadir a Terra, já estão aqui. Já invadiram. Já estão aqui há milhares de anos. A gente só não vê porque eles não estão na superfície. Estão aí no subterrâneo. A Terra foi construída no modo que a gente conhece hoje. Esse sistema que nós vivemos vem deles. É isso que eu ia te falar. A gente pode falar que eles são os donos desse mundo ou não? Sim, são os donos da Terra. Quando a gente fala de diabo, de Satanás, de Deus, quem são os controladores da Terra, são esses seres. Inclusive o Deus das religiões, que muitas vezes, na verdade, é a própria presença desses Anunnaki se passando por Deus. Em muitas passagens bíblicas e religiões do mundo, nós vamos encontrar a presença desses caras, porque eles eram poderosos, eles eram gigantes, ainda são muito altos, eles são muito diferentes. E eles tinham poderes, habilidades, armas. Se você for estudar mitologia nórdica, grega, indiana, principalmente, as batalhas que existiam, as guerras no céu, com as vimanas, os deuses. Quem são esses deuses? São seres Anunnaki, são esses caras que vinham com altíssima tecnologia para cá e conquistaram a Terra. A humanidade era escrava desses seres até hoje. Então, eles se fizeram passar por Deus, por anjos. Então, em muitas passagens bíblicas e das religiões, são eles. Não tem anjo ali, não tem Deus, coisa nenhuma, não tem diabo, são eles. Sabe que eu fui criado na igreja católica, sou cristão, ou melhor, eu era. Para mim, tinha uma confusão muito grande sempre dentro da minha cabeça. Como é que esse Deus de Israel, aquele Deus temível, Deus poderoso. Do Antigo Testamento, Velho Testamento. Do Antigo Testamento, me traga tal coisa sacrificada para mim, mata o filho lá do, como é que chama lá, de Abraão, pediu o sacrifício, Isaac, destrua tal povo, aniquile aquela aldeia, mas não é tudo filho de Deus, como é que eu vou aniquilar uma aldeia inteira? Deus malvado. Deus malvado, Deus que pede adoração, punitivo, que te deixa de joelhos, temível. Deus precisa de sangue. Não combina com o Novo Testamento, com o que Jesus trouxe para nós. Exatamente. Então, essas passagens que nos remetem a esse Deus poderoso, tem muito a ver, na tua opinião, com Anunnaki, com esse poder que esses seres poderosos traziam. Sim, falando em Velho Testamento, na tradição judaica, nós vamos encontrar, na Torá, que seriam os textos antigos, junto com depois o livro dos profetas, nós vamos encontrar a presença de Deus, mas um Deus bipolar. Então, às vezes ele é bom, às vezes ele é mal. Isso. Às vezes ele está com raiva, às vezes ele está compassivo. Ele é amoroso, e ao mesmo tempo é vingativo, e quer punir a humanidade. Então, que Deus é esse que uma hora quer o bem, quer o mal, quer... São dois deuses, na verdade, são dois irmãos, Anunnaki, brigando, ou melhor, disputando o poder, um tentando proteger a humanidade, e o outro tentando dizimar e punir a humanidade. Na verdade, era uma luta entre clãs Anunnaki, na Terra. E o ser humano, como escravo deles, e fruto da criação, principalmente, de um deles, que é o Enki, o Enlil, que era o irmão dele, não gostava desse trabalho, dessa criação, e da decisão que o Enki havia tomado. Então, eles brigavam. E o Enki tentava proteger a humanidade como o deus protetor. E o Enlil queria dizimar e acabar com a humanidade. Por isso que o dilúvio aconteceu. Foi obra dos Anunnaki tentando dizimar a criação do Enki. E o Enki que protegeu a raça naquela história de Noé, mandou construir a arca. Foi lá e avisou o Noé? Avisou, era o Enki ali. Não era deus, coisa nenhuma, era o Enki. Só que o Enki, pela atitude dele de proteção e de ser um deus, um pai, protetor e cuidador da sua prole, da sua espécie, ele foi contatado por raças superiores também. Ele teve uma interação com os dimensionais. Ele entrou em parceria com os seres da luz e, de certa forma, ele agiu em prol do bem da humanidade. Até hoje, ele continua numa postura como um deus Anunnaki na Terra, um dos donos da Terra, mas tentando, de certa forma, ajudar a humanidade dentro das intenções dele. Enquanto os outros Anunnaki não querem ajudar, querem escravizar e prejudicar o ser humano. Inclusive, se tiver que matar e dizimar a humanidade, eles vão fazer isso. Não estão nem aí. Então, a história que contaram para a gente na Bíblia, a própria história do planeta, a história do Brasil não é bem aquilo. Existem muitos outros elementos que compõem a evolução da humanidade que não chegaram para a gente até hoje. E quando a gente souber da verdade, vamos cair duro para trás. Cai duro para trás. Primeiro que a história da humanidade começou aqui, na América do Sul, na Amazônia. Olha isso. Então, toda a história do mundo que nós não conhecemos está aqui na Amazônia. Esquece Egito, esquece Speria. Vocês estão fazendo pesquisas agora. Inclusive, vocês começaram a soltar informações com relação a Ratanabá. Né, Rafa? Antes até de ele entrar em Ratanabá, na verdade, a gente pode daqui a pouco falar tudo que esses seres vêm trazendo para vocês de dicas, para vocês pesquisarem, não dão de bandeja, você estava me falando, e uma delas foi essa dica de Ratanabá. Mas voltando um pouquinho na história, quer dizer, nessa bagunça hoje que toda que está esse planeta, tem um ciclo, todo mundo sabe, um ciclo findando, dos 25 mil anos, do fim de uma era, e os seres, essas 49 raças estão fazendo a parceria com vocês porque tem uma intenção, ou seja, começar a gerar uma mudança, um despertar aqui, né, Rafa? Isso começou lá com o Urandir, você estava me contando, eu achei fantástico isso, que o Urandir falou, bom, eu não quero ser o único contatado aqui, senão ninguém vai acreditar em mim, você mais um charlatão desses montes que tem por aí, e fez um pacto, é isso? Conta um pouquinho mais, achei super interessante essa história. É, na verdade, não foi um pacto, mas foi uma parceria. Uma exigência? Sim, uma exigência no sentido assim, olha, vocês querem trabalhar com a humanidade, despertar um grande número de pessoas, ele foi chamado a isso, a um compromisso na época, ele era jovem na época, ele teve várias experiências na infância, em certa idade, lá pelos 20 e poucos anos, ele foi chamado a uma missão, só que ele não quis assumir um papel no sentido de ser um líder, um guru, um médium, um mestre, enfim, que levasse para um teor de intermediário, como as religiões fazem. Sim. Ele falou, não, eu quero que, tudo bem, eu posso até fazer o meio de campo aqui por um tempo, porque ele tinha as habilidades já de contato, ele foi treinado desde a infância para isso, ele foi um contatado e já nasceu com certas habilidades paranormais, que facilitavam essa interação. Ele disse o seguinte, eu quero que todas as pessoas que estiverem comigo também tenham a oportunidade de ter o contato direto com vocês. Eu não quero ser o único que vai ter o contato, eu quero que todos possam ter essa experiência e consigam interagir com vocês diretamente, até para que eu não seja visto como charlatão. E mesmo assim, Pois é, isso que eu ia te falar. E mesmo assim, ele foi visto como o maior charlatão, o cara mais perseguido do Brasil na área da ufologia. Imagina se ele tivesse decidido só ele ter contato. Imagina. Para quem nunca ouviu falar dessa história que o Rafa está falando aqui, eu, a primeira vez que eu ouvi, acho que você também, do Urandir, acho que todo mundo foi uns 10, não sei quanto tempo, na época do CQC, não é isso? Que a gente assistia, que fizeram lá uma palhaçada, né? Nessa história toda, só que a gente ainda, não desperto para tudo isso, entrou na onda da mídia, ou seja, eu vi aquele, aquele, o CQC, e aquele, virou uma chacota, uma coisa assim, E.T. Bilu, ahá, fizeram piada, né? Então, para mim, passou batido, quer dizer, eu falei, poxa, pensei que pudesse ser mesmo algo legal, né? e não foi, aí teve outras reportagens, então, é o que você está falando, mesmo assim, né? Algo, um consórcio aí, talvez, que não interessaria, né? Que a gente despertasse, fez uma distorção tremenda, e você entrou bem nessa época na Indáclia, não foi, Rafa? Sim, como eu estava explicando, o Urandir começou esse trabalho com esse grupo de pessoas, na época, justamente para ter essa interação com realidades paralelas, contatos, entender ufologia como verdadeiramente ela é, não é? Isso incomodou muitos ufólogos convencionais, porque não tinham essas experiências, eles tinham apenas histórias, relatos, pesquisas, fotos, fotos, vídeos, que é ufologia casuística, de casos. Então, quando o Urandir chegou, dizendo que ele era um contatado, que ele tinha experiência direta, que havia um grupo treinado para ter experiências com 49 raças, extraterrestres, gerou uma inveja, uma perseguição das pessoas, e a mídia, a princípio, ela exaltou. Algumas emissoras de televisão colocaram o Urandir no auge ali para aparecer, para falar, participavam dos programas, faziam alguns fenômenos paranormais, e algumas equipes de reportagem foram até o local, lá em Mato Grosso do Sul, onde aconteciam os fenômenos, e tiveram, sim, experiências fantásticas. Presenciaram contatos, viram as naves, viram, inclusive, o Urandir ser levado por uma das naves, e isso foi filmado por uma emissora de televisão. É mesmo, isso não colocaram no ar, não? Não colocaram. Então, assim, lógico, eles servem a interesses de grupos que estão acima da mídia e não permitem que esse assunto venha à tona, por quê? A verdadeira ufologia, que é esta, que é o contato direto e a interação direta, e a possibilidade de estarmos em parceria com raças que não são da Terra, isso vai totalmente bater de frente com os interesses dos Anunnaki, dos donos do mundo, porque eles não querem que a humanidade saiba que existe uma humanidade mais evoluída, superior, que existem seres acima de nós que estão aqui para colaborar com a gente. e eles também sabem que esses seres não podem interferir 100% aqui, eles respeitam o livre-arbítrio da humanidade, eles podem mexer 10% só durante a história, de tempos em tempos eles interferem 10% para ajudar. Só, porque eles têm que respeitar a nossa evolução aqui, porque nós temos um processo evolutivo também na Terra. Então, é permitido que eles colaborem conosco de tempos em tempos, só que estes que estão aqui na Terra, os Anunnaki, junto com a gente, eles fazem parte do mesmo mundo que o nosso. Então, eles também têm 100% de livre-arbítrio para atuar assim como nós. Então, é um jogo de evolução, é a lei do mais forte, é a lei da selva. Assim como no reino animal, no reino humano existem raças mais fortes que conquistaram raças e grupos e civilizações sucumbiram diante dessas outras civilizações. quem são os Anunnaki? São grupos que são muito poderosos, colonizaram e conquistaram a Terra. Nós estamos aqui vivendo paralelamente com eles, servindo ao sistema deles. Os seres de tempos em tempos, como eu disse, interferem nesse processo para nos ajudar a esse impulso de evolução, até para orientar os Anunnaki também. Então, o que acontece? Quando Urandir foi contatado, era o início de mais uma etapa dessa intervenção e aconteceu justamente aonde? No interior do Brasil, uma pessoa simples, que as pessoas não davam muita credibilidade, uma pessoa comum entre os brasileiros, que hoje está sendo vista internacionalmente como uma pessoa mais importante da Terra, pelos líderes do mundo. Um cara que não era ninguém, de repente se tornou aquele que está mais chamando a atenção no planeta hoje. Os holofotes todos. Exatamente. Por que será? Ele foi escolhido juntamente com esse grupo de pessoas que estão na Terra há muito tempo, que são os dimensionais que eu expliquei anteriormente. Essas pessoas estão despertando e, de certa forma, foram chamadas para esse trabalho, alguns a princípio, e ocorreu muita perseguição, porque Urandir fez questão de que todas as pessoas tivessem experiências. E foram as próprias experiências que as pessoas tiveram de contato que provaram para essas pessoas que aquilo ali não era uma farsa, nem era uma seita, nem era uma religião, nem era um engodo. Só que a mídia, percebendo a veracidade das coisas, fez questão de perseguir, de atacar, de difamar, para acabar, realmente para tentar abafar completamente aquilo ali. Então aquela história que chegou para a gente do E.T. Bilu, toda aquela ridicularização em projeção nacional, não foi aquilo que aconteceu. A história por trás das câmeras, das equipes de reportagem que foram até lá, é outra. É outra. Totalmente diferente. O que eles mostraram na mídia, nas reportagens, nem 10% do que aconteceu. Eles abafaram tudo. E do nosso interesse também não era mostrar isso publicamente. foi dada a permissão para as equipes de televisão irem lá terem uma experiência com o nosso amigo Bilu, ou Bil, que nós chamamos ele. E já tínhamos contato com ele há muito tempo. Inclusive mantemos contato com ele até hoje. Até hoje. Só para a gente situar o pessoal que não conhece, Bilu é um ser extraterrestre que tem contato com vocês. Então ele faz essas trocas, passa informações e ele está sempre guiando o pessoal nesse sentido. É o nome dele hoje. É o nome, vamos dizer, o apelido que nós demos para ele porque ele se apresentou na infância do Urandir como Bil. Como um amigo do Urandir. Uma criança que aparecia para ele. Mas era um ser que estava ali passando-se por uma criança convivendo com o Urandir e treinando ele. Depois de um tempo ele desapareceu e voltou há 15, 20 anos atrás para dar continuidade a esse trabalho com o Urandir. O Urandir já adulto reencontrou esse amiguinho dele. Com a mesma vozinha de criança? Bil e criança ainda. E ele até disse você não está lembrado de mim? Nós estávamos juntos na sua infância. Aí o Urandir entendeu que aquele ser na verdade não era um amiguinho que estava brincando era um orientador que estava com ele guiando o trabalho dele desde a infância. E ele disse eu estava com você porque você teria essa missão importante e eu fui te preparando. E quando o Bil que depois chamamos carinhosamente de Bilu porque ele é muito brincalhão ele é muito alegre ele é muito amoroso ele gosta dessa frequência da alegria. Ele disse meu nome agora vai ser esse. Eu tive vários nomes na Terra. Ele é muito conhecido por nós. Então ele já teve várias passagens na história da humanidade com nomes diferentes. Mas agora ele é o Bil. Então é uma brincadeira porque ele disse agora eu sou do Brasil e eu sou brasileiro e eu gosto de brincar minha frequência da alegria. se eu estivesse em outro país eu seria diferente. Mas como eu estou no Brasil é o Bilu. Já está acostumado com a cultura. Aparece baixinho 1,50m, 1,40m. Então você já viu o Bilu. Você já viu ele frente a frente. Quando? Sim. Eu já tive a experiência de estar diante dele. E como que é isso, Rafa? Porque a gente está falando aqui de ufologia. A gente estava comentando aqui com algumas pessoas o pessoal que está aqui inclusive o Lucas está aqui com a gente acompanhando a Júlia a Angélica está aqui acompanhando o podcast e a gente estava falando da sensação de medo que deve dar quando você encontra um ser extraterrestre. Como que foi para você? É, eu já estava mais acostumado porque eu já estava em um treinamento já há cinco anos de certa forma me preparando ali no grupo para ter uma experiência de contato. E aconteceu. Eu não tive tanto medo. Mas você também entrou lá nessa dúvida que a gente tinha. Será que esse cara não é mais um charlatão? Vou lá ver de perto o que é isso. É, na verdade o que acontece eu tive contato com as reportagens de televisão fazendo a chacota brincando difamando palhaçada. É, eu falei peraí gente mas por que que várias emissoras foram lá fazer a mesma reportagem uma seguida da outra em períodos diferentes se a primeira emissora que lá foi disse que era farsa? Se era farsa para quê? E eles colocaram até um perito para dizer que era uma coisa uma pessoa atrás do mato fingindo que era um ET por que que a Bandeirantes foi lá depois a Record por que que Rede TV SBT só a Globo que não foi por que que elas foram atrás dessa matéria se tudo já tinha sido desmascarado? Falei eu vou ter que ir lá também então na época eu fui né e é 2011 então há 11 anos atrás eu fui até lá falei eu vou ter que passar por alguma experiência aqui eu quero ver se realmente de fato porque eu já sabia dentro de mim eu sentia eu já era um pesquisador já estava numa busca há mais de 14 anos estudioso né então eu tinha certo um certo conhecimento um discernimento para entender peraí eu não vou ser enganado porque eu tenho uma capacidade de perceber e eu era muito racional né ainda sou e quando eu cheguei lá no primeiro dia que eu estava lá né eu tive uma experiência de ver uma nave gigantesca passando em cima da minha cabeça no céu cara uma luz em parte do disco de 20 saiu da montanha e passou e o Urandir do meu lado rindo olhando falei bom esse cara é o Spielberg é melhor do que o que eu vi aqui não tem como fazer isso no meio do Mato Grosso no meio do Mato Grosso lá no interior na fazenda não tinha nem luz estava faltando água no dia lá na fazenda não tinha nem como ir no banheiro se eu tenho uma ideia e o cara ia soltar uma nave no céu para me enganar não dá falei não tem condições e um dia depois eu tive um contato com o Bilu ele apareceu eu não tive cara a cara com ele naquele dia mas ouviu foi um contato verbal e de luz né consegui ver a luz dele se formando na copa de uma árvore a princípio eu pensei bom isso pode ser um efeito especial você pode ter colocado ali um gravador uma caixa de som uma luz só que o Bilu como se fosse teletransportar ele mudava de lugar em todos os momentos ainda brincou comigo quem é esse cara novo que está aí né me chamou pelo nome Rafael aí começou a falar um monte de coisa você está aqui por causa disso 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 a sua busca tal eu falei mas como é que ele me conhece eu nunca falei de mim para ninguém e eu estava assim tremendo ali então bateu um medo porque não era na verdade um medo era uma adrenalina de estar percebendo que era real a coisa e que eu estava diante a possibilidade de estar diante de um extraterrestre para a primeira vez na minha vida conversando com um ser uma luz falando comigo no alto de uma árvore de repente ele falou eu vou descer e vou cair da árvore de repente ele quebrou o galho lá ele caiu e caiu no chão eu escutei isso e a voz dele estava no chão ou seja alguma coisa caiu da árvore e ele pediu para eu ir até ele junto com o cara com a lanterna para chegar ele até brincou ele falou vem ajudar aqui a resgatar o corpinho do Bilu esparramado no chão e você foi fui cheguei lá quando estava chegando perto dele assim estava pertinho ele voltou para o topo da árvore olá estou aqui voltei aí ele como é que eu fiz isso perguntou como? não sei você simplesmente subiu flutuou voou não eu me teletransportei e o som que vocês escutaram da minha queda foi uma sonoplastia eu não caí não foi só um barulho que eu gerei aqui tudo isso é tecnologia que nós temos só para mostrar para vocês que eu não sou um cara atrás do mato escondido enganando vocês não sou o Urandir porque o Urandir estava ali do seu lado estava ali do lado foi impressionante esse dia e depois desse episódio eu tive algumas experiências com ele fui tendo vários contatos enfim continuei no treinamento durante alguns anos quatro anos se passaram e eu estava convencido já de tanta experiência que eu tive de fenômenos centenas né Rafa centenas até convido o pessoal que não conhece o canal do Rafa Rafa é Hungria isso unificação do conhecimento tudo isso que a gente está falando tem pormenores lá porque se a gente for entrar em cada assunto né Gu e for a gente vai ficar oito horas aqui não vai dar um mês aqui com o Rafa falando sobre essas coisas inclusive vou até Gu no final a gente podia colocar os links de alguns vídeos que são super interessantes por exemplo esse que desmascara as redes de televisão um vídeo muito legal que o Rafa fez falando da história desde o projeto portal até hoje com todas as as farsas né que foram armadas de pessoas que filmaram por trás do Danilo os bastidores que eles estavam vendo que eles ficaram emocionados né que eles ficaram igual bobo vendo a nave eu perguntei se você ficou com medo porque os repórteres que estavam acompanhando não quiseram fazer o contato com o Bilu não quiseram né eles inclusive tem vídeos disso na verdade eles fizeram na verdade eles fizeram só que eles mesmos ficaram apavorados porque eles viram que aquilo ali era real então eles ficaram primeiro com medo de perder o cargo na emissora porque se eles chegassem falando né que era verdade eles poderiam ser demitidos porque esse assunto não poderia ser tratado de forma verdadeira aberta aberta então eles foram obrigados a mentir em rede nacional senão eles perdiam o emprego né e é assim que funciona o sistema infelizmente né quem trabalha na mídia na televisão tem que seguir as regras senão você não é colocado ali muitas vezes tem que se submeter mesmo que você acredite em algo você tem que mentir para manter seu emprego é assim que funciona né então você infelizmente nós percebemos que eles tiveram experiência podem ter ficado com medo sim né porque eles viram que era real mas depois mudaram a narrativa né e nós filmamos todos os bastidores então foi tudo muito bem apresentado ali mas também assim o Bilu e os seres eles fizeram de um jeito a coisa para também gerar uma dúvida nas pessoas porque se fosse algo muito escancarado poderia aquilo ali virar uma seita uma loucura ia ter uma romaria no dia seguinte para lá ia ter pessoas invadindo ia ser uma loucura então ele fez de um jeito também para deixar a coisa para ver quem que ia realmente enxergar além daquilo ali ver mais além ou que isso ficasse no nosso inconsciente como ficou no meu no seu e hoje momento adequado nós estamos despertando e vendo de fato o que aconteceu nesses anos todos lá né Rafa e você não teve só experiência com o Bilu você estava falando que teve centenas de experiências com outros seres vários sim tive contato com divindades com seres de nona dimensão com casais de seres que já são seres de dimensões superiores também se manifestam tive contato com outros parceiros que são os intraterrenos que também existem de quarta dimensão já o Bilu e os irmãos dele que tem outros seres também na mesma frequência dele eles atuam para intermediar ali trazer orientações para nós direcionamentos diretos então nós tivemos vários contatos existe registro disso Rafa desculpa existe filmagem gravação eu tenho tudo gravado em áudio eu tenho mais de 300 experiências gravadas em áudio em contato que eu tive nesses 11 anos e além disso eu tive experiências de fenômenos muitos fenômenos luzes naves teletransporte materializações presenciei o Urandir ser levado para nave dá para contar um pouquinho dessa que é super interessante isso parece que já foram até hoje um total de três abduções três abduções na vida dele convites não foi abdução no sentido dele ser levado a força foi combinado com ele foi chamado foi avisado você quer dar um passeio vamos ele estava preparado esperando acontecer e uma delas me parece que muita gente pôde presenciar ali na fazenda esse transporte sim a primeira foi na infância dele na adolescência ele foi levado no quarto dele eles avisaram para ele e uma luz violeta entrou no quarto e ele foi puxado levado assim para nave foi trabalhar depois voltou a segunda vez foi em 2002 para 2003 existia um grupo lá na fazenda durante um trabalho atividade foi avisado que ele ficaria no quarto dele e que em algum momento ele seria levado em três dias mais ou menos ele poderia ser levado então toda noite ele ficava no local no quarto dele e que esperando alguma coisa acontecer ele foi preparado para isso e as pessoas presenciaram a ida dele ele foi levado no quarto dele a luz entrou e ele subiu e foi levado para a nave teletransportado e na cama dele e no teto do quarto ficaram a marca do corpo dele nossa que impressionante no colchão na fronha no edredom queimado assim o formato do corpo dele e no teto que era um forro de madeira ficou o mesmo formato queimado da cama printado em cima e embaixo porque acelerou a frequência do corpo dele acho que ficou tão acelerado que quando ele foi levado para outra dimensão ele passou por uma transmutação e acabou queimando ali o lençol o edredom da cama o travesseiro isso foi submetido a pesquisa porque sempre tem o pessoal da pesquisa foi porque acharam que era fraude que havia sido feito com maçarico ou alguma coisa ali moldando a silhueta do corpo dele só que na verdade eles viram que no edredom tinha uma camada de poliéster e uma camada de algodão cruzando assim o tecido e somente a camada de poliéster foi queimada de algodão ficou intacto não dá para fazer isso fisicamente não sei se era o inverso um dos dois ficou queimado e a outra intacta como que você vai queimar um e o outro não e o outro não são os dois passariam pela combustão são inflamáveis então é impossível levaram o edredom para o laboratório dos Estados Unidos e os caras falaram olha isso aqui não tem como não tem como você queimar um tecido desse e só o algodão ou só o poliéster queimar e o outro ficar intacto e eles fizeram isso de propósito para deixar como prova incontestável que foi um fenômeno paranormal ali e no teto o mesmo desenho da cama ou seja o corpo dele na cama ficou ali pintado pintado e no teto quando ele subiu ele passou pelo teto e ficou a marca no teto na madeira impressionante e lá fora todo mundo na fazenda presenciou a luz sobre a casa dele e ouviram a voz dele dando tchau estão indo sei o que loucura loucura e começou a chover pedra como se fosse chuva de granizo mas não estava tendo chuva e as pedras que caíram do céu era essa aqui olha isso pode mostrar ali na câmera mostra mais perto você mesmo mostra na sua aí Rafa olha lá essas pedras ou seja o formato de uma nave aquela nave que a gente conhece um disco olha só gente a fazenda é recheada dessas pedras até hoje é que muita gente já acharam essas pedras no chão lá só que assim você imagina milhares dessas pedras caindo do céu em formato de disco voador uma loucura pequenas grandes médias no telhado lá era assim chegou a quebrar a janela com pedra um monte de pedra em formato disco voador sempre que havia contato não nesse momento da abdução dele porque quando a nave veio acho que gerou uma precipitação eletromagnética que as partículas de suspensão ali o campo eletromagnético da nave materializou diversas navezinhas que bacana é algum fenômeno físico de eletromagnetismo que agregou a matéria e condensou o Rafa alguém já conseguiu estudar essas pedras quimicamente fisicamente essas pedras foram levadas para o laboratório também não sei qual universidade dos Estados Unidos e eles cortaram ela e descobriram que isso aqui não foi feito com máquina é tecnologia desconhecida não tem nada a ver com a geologia do local lá sim porque tem alguns minérios da terra mas tem minérios desconhecidos aqui dentro inclusive tem cubanita que é um minério que só foi encontrado em Cuba não existe lugar nenhum da terra só em Cuba por isso que é cubanita que dizem que veio de um meteoro e tudo mais então como é que essas pedras discórdia que aparecem caem do céu lá em Mato Grosso do Sul e caíram quando o Urandir foi levado como é que isso tem cubanita não dá para explicar quantos dias ele ficou fora Rafa nessa da cama três dias ele ficou três dias no tempo nosso e quando ele voltou ele diz que ele ficou muito mais tempo lá do que o nosso tempo aqui então o tempo em outra dimensão é diferente é outro ele teve várias experiências lá deve ter um livro para contar é muita coisa e a terceira e última viagem dele eu presenciei que foi em 2013 eu estava lá e eu vi com meus próprios olhos ele sendo levado ele estava dentro do carro dele lá em Sigurates estava tudo programado a gente ficou sentado na estrada naquela você que já foi lá deve conhecer aquela subida para o observatório a estrada central ali estava todo mundo sentado naquela estrada 300 pessoas caramba ele veio dirigindo a caminhonete dele de frente para nós como se fosse atropelar o grupo quando ele estava chegando pertinho da gente uns 50 metros assim veio um fogo do céu energia acrística uma labareda uma língua de fogo como diz na bíblia mas imensa o tamanho de um carro entrou por cima do capô dentro do carro a gente viu pelo vidro ele estava segurando o volante aqui você via de frente o carro pegando fogo por dentro cara que louco incendiando fogo dentro do carro saindo pela janela o fogo morreu o cara agora e o randir dentro do carro de repente o fogo sai por cima do capô como se fosse uma chama e o randir some o carro fica lá o carro morreu ficou de lado parou o farol aceso e ele sumiu sumiu foi levado com 300 testemunhas com certeza alguém filmou enfim a gente filmou tem o vídeo dessa chama desse fogo na filmagem você não vê tão nítido como foi a olho nu porque a olho nu você viu ali era uma coisa impressionante e era início da noite e a gente pôde presenciar eu estava muito perto estava uns 40 metros 50 metros então eu estava vendo ele dentro do carro só quando eu vi aquele fogo vindo do céu o negócio descendo é inacreditável parece que você está num filme de Spielberg e todo mundo ali a gente não tomou nada não existe a gente não faz uso de nada de nenhuma substância nada em Dakla a gente não faz nenhum tipo de uso de nada a gente estava totalmente lúcido ali a gente viu isso acontecer e ele ficou também 3 dias quando ele voltou ele contou a experiência que ele estava na nave ele viu os seres lá as 49 raças receberam ele na nave impressionante esse cara viveu contou para nós depois e de lá para cá ele vem executando a missão os direcionamentos passados pelos seres quais são esses direcionamentos realizar pesquisas para buscar descobertas inovadoras não só da história da humanidade mas de tecnologia avanços na ciência em todas as áreas da ciência para que a gente consiga trazer descobertas e benefícios para a humanidade sair desse estado que a gente se encontra é uma intermediação e que através do grupo que o Urandir iria treinar e preparar nós iríamos ao mundo levar esses benefícios passados por eles e o conhecimento também o Rafa dentre essas dicas que esses seres deram que eles disseram busque conhecimento é uma frase famosa do Bilu eles deram várias dicas para vocês pesquisarem então queria que você dividisse com o público algumas delas acho que uma delas uma delas que a gente pode falar e depois a gente coloca o link também da terra convexa foi de que o Bilu chegou para vocês e falou vamos pesquisar porque a terra não é esse globo que vocês estão imaginando aí a segunda tem lá uma cidade perdida na Amazônia vamos pesquisar em tal lugar exatamente que vocês vão encontrar alguma coisa enfim quais são esses grandes marcadores que fizeram com que vocês virassem um grupo sério de pesquisa depois a gente coloca até os links de algumas pesquisas para que de fato as pessoas possam comprovar que isso tudo não é uma balela enfim que eles não estão aqui para fazer show pirotécnico que não estão aqui para ir lá para a gente ir lá como se fosse uma Disney ver isso a fase acho que já acabou passou mas que sim tem coisas muito mais importantes para a gente correr atrás então fala um pouquinho se der claro resume dessas pesquisas todas que vocês foram seguindo primeiramente seria a revelação extraterrestre a desmistificação da presença dos seres extraterrestres verdadeiros e não dos falsos que a gente encontra na ufologia e nos filmes de Hollywood que a humanidade foi enganada com relação a presença extraterrestre e a ufologia então a primeira pesquisa foi em termos de ufologia extraterrestre fenômenos paranormais habilidades que o ser humano pode desenvolver a potencialidade humana tanto espiritual como mental isso foi o primeiro ponto que ele recebeu como compromisso se despertar desse grupo de pessoas também que tinha que executar esse trabalho depois foi realizado um trabalho um desenvolvimento em cima da saúde ou seja da cura de questões de enfermidades de doenças de nutrição de alimentação de produtos que poderiam facilitar e melhorar a condição humana então ele foi levado juntamente com o grupo a pesquisar sobre essa parte de nutrição genética até chegar na conclusão de que seria possível junto com a ajuda dos nossos amigos uma interferência nessa engenharia genética para corrigir o DNA do ser humano alguns cromossomos que foram adulterados e manipulados no passado por esses anunax por esses anunax que seria possível um prolongamento da vida humana acabar com envelhecimento com doenças essas coisas e que poderíamos ter uma vida muito melhor do que temos hoje então a gente se aprofundou muito nessa pesquisa genética existe aí um plano de termos um grande laboratório de genética de engenharia reversa genética para trazer descobertas com relação à saúde e ao prolongamento da vida esse é um dos pontos principais da pesquisa então não é utopia mais isso essa coisa de a gente viver 800, 900, mil anos ou quem sabe até mais muito mais eles disseram eles disseram que nós fomos manipulados fisicamente para morrer cedo e ter uma vida curta e ficar doentes e não temos condições de evoluirmos aqui nosso tempo de vida foi encurtado nós estamos limitados aqui na terra e eles querem corrigir isso daí olha só então essa pesquisa ela é muito importante que dá que ela está realizando nós vamos ter uma atuação muito importante na genética em toda essa parte da medicina do estudo dessa correção biológica do ser humano o estudo do DNA lixo e do prolongamento da vida e do despertar de muitas habilidades do ser humano que estão inativas devido ao DNA que está cortado bloqueado esse é um ponto então falamos da ufologia da presença dos seres da questão da genética do prolongamento da vida da alimentação saudável levar esses benefícios para a população para cura de doenças terapias e tudo mais segundo ponto fazendo a conexão com a ufologia é a desmistificação religiosa e mostrar ao mundo quem são os controladores quem estão por trás do poder mundial aí entra nessa parte da geopolítica das conspirações religiões religiões política e tudo mais e vamos entrar em contato com a pesquisa da origem da humanidade porque aí mexe com a religião mexe com esses grupos Anunnaki que estão aqui que tem conexão também com extraterrestres então tudo isso é desmistificado quem são eles onde eles vieram quem são esses seres quem é Deus o que é isso e a conexão com os extraterrestres aí vamos entrar nas religiões quem foi Jesus Cristo quem foram os mensageiros de Deus o que é Deus essa pesquisa também estamos aprofundando porque a gente vai entrar na origem do homem na história da humanidade aquilo que esconderam de nós como conhecimento do passado aí vamos adentrar em civilizações antigas tecnologias e ciências que foram escondidas de nós conhecimento perdido Dakila também pesquisa muito sobre isso porque entendendo o passado nós vamos entender o futuro porque nós estamos no presente perdidos sem ter o conhecimento em mãos porque nós fomos manipulados por esses controladores da terra a partir disso eles nos orientaram vocês já entenderam que existe vida fora da terra entenderam que foram manipulados no conhecimento entenderam que existem elites grupos que controlam a terra que também são extraterrestres entenderam que a história religiosa foi manipulada que vocês não sabem nem o que é Deus ainda nem quem são vocês então vocês estão entendendo tudo entenderam que é possível prolongar a vida de vocês que a origem do homem não foi bem como vocês aprenderam agora vocês tem que entender onde vocês estão vocês nem sabem onde vocês vivem como assim estamos na terra no planeta sistema solar e falou nada disso tudo mentira peraí Rafa como assim a gente está no planeta e eles disseram que é tudo mentira então a gente tem imagens da terra que divulgam para a gente a gente já viu isso através de imagens então essas imagens são manipuladas é isso algumas são reais filmadas com uma câmera que gera uma falsa curvatura no horizonte que seriam câmeras com lente de olho de peixe como a GoPro por exemplo você pode colocar aquela falsa curvatura no horizonte você vai ver o que você vê no globo nas imagens da NASA lá dos astronautas na estação espacial você faz isso hoje com uma câmera GoPro até na praia você filma o horizonte você vê aquela curvatura assim igual um globo então é muito fácil manipular a imagem sem contar o programa de edição que você consegue fazer também e a maioria das imagens que eles mostram das agências espaciais são feitas em Photoshop com edição com efeitos especiais mexem nas cores eles colocam efeitos inclusive dos planetas e tudo mais os astros existem existem os astros os planetas a gente vê o sol a lua os planetinhas no céu só que apesar de eles existirem eles não são como a astronomia a ciência apresenta naquele jeito que eles explicaram naquele formato naquele formato e naquela magnitude que eles colocam eles existem mas não são como a gente aprendeu então o homem não foi para a lua o homem não foi para a lua foi tudo filmado nos Estados Unidos em estúdio no deserto lá do Nevada então se a terra não tem essa estrutura arredondada qual é a estrutura da terra de acordo com o que eles passam para vocês eles disseram o seguinte que os povos antigos tinham o conhecimento do formato da terra mais próximo da realidade então existe essa ideia da terra plana na verdade é uma distorção também porque a terra não é plana eles disseram que a terra de forma alguma é um globo como nos foi apresentado aquela imagem do globo é feita em computador inclusive a própria NASA afirmou e assumiu que aquela imagem do globo que eles mostram de tempos em tempos é feita em computador eles tiram várias fotos da terra e vão juntando as imagens montando aquela imagem fazendo uma composição a imagem que foi tirada da terra lá da lua também é falsa isso já foi provado com edição de vídeo eles viram um efeito especial que aquilo foi um recorte que eles colaram lá da terra com uma imagem que foi tirada da lua e a farsa do homem da lua provou também que isso é um grande engudo eles disseram o seguinte que a terra não era um globo e não era plana você achou que a terra era convexa formato real dela convexa seria o seguinte como se fosse uma montanha ela sai de um nível faz uma convexidade e desce ele falou poxa mas como é que nós vamos provar isso daí que difícil nós perguntamos mas como é que nós vamos provar isso daí ele falou simples façam testes façam experimentos científicos com auditoria rigorosos com equipamentos e tudo mais e provem a curvatura da terra nas águas porque nos continentes existe a convexidade então tem a curvatura dos relevos as montanhas você vai na parte mais alta você desce você vai até o nível do mar então existe uma curvatura na terra na parte terrestre agora nas águas não há curvatura existe uma planicidade das águas porque a água não faz curva ela busca sempre a planicidade sempre o nível sempre o nível mesmo que eu entorte aqui ela está sempre nivelada então ele falou façam experimentos usem todo tipo de equipamento telescópio laser medições GPS enfim ele deu só a dica deu a dica e busquem provar que a terra é um globo vocês não vão provar que a terra não é um globo busquem que ela é um globo provem que ela é um globo aí soltamos um balão para filmar a terra do alto na atmosfera chegamos lá na atmosfera na mesma altitude que a que a estação espacial fica aproximadamente você vê o horizonte todo plano você não vê a curvatura você vê o horizonte igual no mar que você vê aquele nível do horizonte sempre plano você não vê curvatura no espaço obviamente que as camadas atmosféricas formam uma espécie de curvatura uma distorção são as camadas atmosféricas uma refração da luz não a terra em si então nós descobrimos isso fomos medir a curvatura dos barcos a queda da curvatura com os barcos no horizonte porque você avista um navio um barco uma embarcação na praia no mar quanto mais distante ele vai ele vai afundando vai desaparecendo no horizonte e existe um cálculo de trigonometria esférica que você consegue medir quantos quilômetros do observador uma certa altura ele vai perceber um objeto a longa distância caindo na curvatura da terra isso é cálculo matemático quem é bom de matemática sabe o raio da terra você calcula essa curvatura exatamente então fizemos as medidas calculamos que aproximadamente a partir de 10 12 quilômetros é impossível você observar qualquer embarcação objeto até uma pessoa no horizonte porque ela vai desaparecer na curvatura isso é se a terra é um globo tá se a gente pensar aqui isso você não consegue ver desse lado não consegue aqui nessa câmera se isso aqui fosse a terra o globo e você colocasse um barco desse lado depois de quantos quilômetros você já não vê 10, 12 quilômetros essa montanha aqui de água não deixa você ver a queda de curvatura bom então é muito simples vamos fazer um experimento alugamos um barco uma lancha fomos em direção ao oceano e uma equipe ficou na praia filmando com um telescópio newtoniano que pega a cratera da lua tão longe que pega então vamos lá vamos filmar o barco acho que é uma hora que o barco vai desaparecer percebemos que a olho nu a olho nu realmente o barco desaparecia e usando uma câmera normal o barco também desaparecia no horizonte aí vocês caram desanimados já é porque a lente da câmera ela equivale a lente ocular do globo ocular obviamente que tem o zoom se você der um zoom na câmera ela vai expandir e vai pegar o horizonte com mais amplitude mesmo assim o barco desapareceu então realmente existe a curvatura da terra o barco está desaparecendo o mastro inclusive o barco começou a descer só que nós percebemos que havia uma ilusão de ótica devido ao efeito fata morgana que é uma miragem igual você vê no asfalto quando está muito quente você vê um vapor que gera uma distorção parece que está tudo tremendo aquilo ali acontece no mar no horizonte porque o vapor a camada atmosférica a refração da luz junto com a umidade gera uma poluição entre aspas que o olho humano ou a câmera não pega ela sofre o efeito dessa refração então qualquer objeto a longa distância vai ficar sofrendo a interferência dessa ilusão de ótica entendi aí esse foi o primeiro experimento fizemos o telescópio e criamos uma lente que iria ter um filtro que iria romper essa distorção ótica a lente do telescópio newtoniano que tinha um alcance gigantesco e que iria conseguir romper o infravermelho a ilusão de ótica do fata morgana entendi colocamos uma câmera acoplada no telescópio para dar o zoom com a câmera e o telescópio apontando para o barco o barco chegou a quase 50 km de distância e ele estava intacto lá na visão do telescópio sem nada para baixo sem nada gente é por isso que dimensional não tem paz nesse planeta porque a gente sabe nem onde a gente está direito e aí você conta resultados desses experimentos esse acompanhamento empírico exatamente que vocês fizeram e estão aí os resultados que a gente está acompanhando agora nós convidamos todos os cientistas qualquer um com a auditoria para repetir o experimento do telescópio fizemos na França na praia lá em Le Bacarres na França fizemos na Lagoa dos Patos Rio Grande do Sul e na Praia de Santos o mesmo experimento os três experimentos tudo igual sim na Lagoa dos Patos deu 42 km o barco foi visto com o telescópio na Praia de Santos acho que foi 27, 30 km e lá na França deu 43 km 47 km não é curva em lugar nenhum então né não é curva então é o seguinte peraí se o barco foi visto quer dizer que o mar ficou plano só para fazer o experimento a Terra vamos deixar o mar plano para que eles possam ver a embarcação ou o telescópio faz curva agora desceu o telescópio desceu e a gente conseguiu ver o barco lá embaixo na curvatura da Terra sem chance e por que ninguém quis repetir o experimento até hoje inclusive desafiamos a Rede Globo o Randir falou vamos pagar todas as dívidas da Globo se eles provarem com experimento auditável que existe curvatura mas acho que vocês foram no lugar errado porque eles não vão gastar verba com isso mesmo exatamente nós gastamos gastamos muito então tem uns espertinhos aí na internet desafiando a gente não, eu quero fazer e tal ele pode tirar do bolso dele a grana como nós gastamos milhões em viagens em equipamentos e fazer os experimentos a gente vai junto com ele com essas pessoas com a auditoria e ele vai provar para a gente que existe curvatura estamos esperando as pessoas tirarem o dinheirinho do bolso investirem na pesquisa como a gente fez e provar o contrário porque criticar na internet é muito confortável né Rafa ainda mais professores acadêmicos doutrinados que não tem conhecimento de nada então fizemos também um experimento com laser esse foi fantástico pois é esse foi fantástico em lagoas lagos na verdade com grande extensão porque se você coloca lá no Google Red você põe lá o lago Titicaca por exemplo ele tem a curvatura ali você consegue medir a curvatura dele no globo porque é um lago imenso são 100km acho né são mais de 100km então vai ter curvatura conseguimos também realizar experimento com laser que deveria ter uma lombada de curvatura de uma margem a outra do lago o laser ficaria plano porque o laser não faz curva o laser não faz curva pois é rente a água e alcançar o alvo do outro lado duas equipes o laser teria que bater na lombada na lombada e desviar a luz a luz não pode chegar do outro lado não poderia chegar lá não tem como a luz chegou do outro lado eita onde é que está a curvatura então se o laser não faz curva tem algumas pessoas que falam o laser faz curva porque a luz ela pode fazer uma curva para justificar isso aí é balela isso aí é argumento fraco e assim não tem como gente não tem como fizemos o mesmo teste na represa Três Marias em Minas Gerais imensa em ótimas condições climáticas com umidade do ar baixíssima assim assiste o documentário Terra Convexa está no canal do Rafa todos os experimentos estão lá todos se alguém conseguir refutar e se alguém ainda tem alguma dúvida um outro que eu achei fantástico foi da altura dos prédios aquele também muito bom um prédio está aqui no Rio Grande do Sul outro em Natal se a Terra realmente é esse globo aqui as duas bases tem que ter uma distância e o topo a de cima tem que ser totalmente diferente maior porque o globo está aberto dois prédios da mesma altura no nível do mar no litoral brasileiro 3 mil quilômetros de distância então vamos pensar aqui no globo no microfone um está aqui outro está aqui essas distâncias da base e do teto se der mais do que um metro de distância já a gente prova que realmente tem uma curvatura qual foi a distância das duas da base de cima a distância deu a mesma então se é a mesma distância então os prédios estão nivelados a mesma altura 3 mil e 21 quilômetros exatamente de um pedro ao outro no nível do mar e outra nível do mar ou seja você está na base do nivelamento das águas na praia na praia de uma ponta a outra no litoral brasileiro então cadê a curvatura 3 mil quilômetros não havia curvatura de novo conscientistas ali conscientistas do INCRA que eram os topógrafos que estavam ali ajudando com a medição fazendo ponto com GPS tudo mais e ele mesmo disse o próprio profissional topógrafo disse não vai ter diferença do topo para a base do prédio a curvatura da terra não tem como o Rafa isso muda tudo então a gravidade por exemplo o que é a gravidade onde ela entra na verdade a gravidade ela existe mas não pela explicação da ciência eles disseram que a força da gravidade que a ciência explica como uma teoria mágica na verdade ela é uma junção de forças que é o eletromagnetismo ou o próprio magnetismo em si a força magnética na terra com a pressão atmosférica e a densidade dos corpos que tem peso tem massa e a luz eles chamam de mdpl magnetismo densidade pressão e luz juntamente com as ondas moduladoras que são três então são sete forças dos fundamentos da natureza que eles dizem que a gente pode chegar e entender o que seria a gravidade através disso principalmente o eletromagnetismo e a densidade dos corpos que é que explica porque que os corpos estão e aí Rafa com essa pesquisa pronto já desmontou já comprovou aquilo que o Bilu trouxe pra vocês que a terra não era um globo o que mais eles disseram depois disso que os astros o sistema solar não existia como a gente aprendeu que o sol a lua os planetas os astros fazem parte da terra da terra da terra e que o sistema na verdade é a terra geocêntrico geocêntrico e não é sistema solar é sistema terra isso é uma bomba uma bomba voltamos lá aos tempos antigos quando os antigos cientistas lá atrás que a partir de Galileu Galilei que mudou isso há 500 e poucos anos mas antes era assim a visão era geocêntrico cosmovisão era essa que a terra era o centro do universo e que a terra estava estacionada parada ela não gira não tem rotação translação volta do sol é o sol que está dentro da terra ele é muito menor ele é pequenininho ele caminha sobre a terra e ele faz o percurso iluminando a terra para onde ele passa ele vai iluminando dia e noite é porque o sol está bem próximo e é como uma lanterna iluminando a região então pessoal que se liga em astrologia essas coisas isso também dá uma mudada não a astrologia agora tem muito mais sentido do que antes é mesmo sim porque antes a astrologia você explicaria como a terra um planetinha os astros as constelações anos luz de distância como é que influencia aqui é mesmo nunca parei para pensar os astros estão dentro da terra então a conjuntura astrológica a influência energética vibratória as frequências que os astros tem sobre nós porque eles estão aqui dentro então a gente sofre influência influência do campo eletromagnético deles a todo instante mas aquela história por exemplo quando você nasceu o sol estava em tal lugar o grau que estava na verdade isso é dentro do sistema da terra exatamente não muda nada é só uma questão de escala e de posicionamento e o que você vê no céu como a constelação o zodíaco que está naquele momento é a posição que ele está na abóbora da celeste só que essa abóbora da celeste faz parte do sistema que louco isso é justamente o nosso sistema então os astros estão aqui dentro da terra eles tem uma órbita aqui dentro e são menores do que a ciência diz então esses astros que a gente vê no céu também me parece que são projeções holográficas é isso? eu já ouvi você falando sim existem projeções as estrelas em alguns astros inclusive a que a gente vê aí com as nebulosas constelações essas imagens que a gente vê dos satélites que são essas fotos esses vídeos são projeções luminosas no céu existem mesmo só que está tudo aqui dentro nas películas nas camadas atmosféricas da terra Rafa não dá pra gente se aprofundar muito porque tem muita informação em cima disso parece que tem um documentário que dá que ela já está preparando deu uma atrasada por conta da pandemia como é que é o nome do documentário? é a continuação da terra convexa chamada anomalia dos astros que vai explicar tudo isso que a gente está abordando inclusive que a terra não tem esse tamanho só é muito maior é louco gente é um assunto claro sim além disso o sistema terra não é só esta região onde nós estamos que seria este mundo conhecido por nós os continentes que nós mapeamos aqui segundo eles existem outras terras outros anéis outras regiões da terra então a terra seria na verdade um astro um objeto gigantesco a gente não sabe o que é a terra ainda exatamente e existem outras regiões outras regiões da terra ou seja depois da Sibéria tem mais coisa depois da Antártida tem mais coisa exatamente mais continentes e com vida de outras raças outros seres humanos nessas outras terras nos tais anéis exatamente então os outros planetas na verdade são aqui na terra também outras regiões da terra e os Anunnaki os Greys e outras raças planetárias vieram de lá de lá de outros anéis de outros anéis eu já ouvi você falar de um outro documentário de um aviador que conseguiu ultrapassar a barreira da Sibéria isso o almirante Richard Byrd na década de 50 ele conseguiu fazer algumas expedições e viu esses continentes além verdejante e tal tudo diferente ele relata isso no livro dele em vídeos que existem ele relata só que obviamente que depois foi abafado cara a gente está vivendo no mundo da carochinha exatamente é uma mentira atrás da outra quer dizer que se a gente jogar um foguete para cima a gente bate uma superfície por isso que eles não saem da terra porque existe uma membrana que eles disseram que é a última camada que não tem como passar é uma tecnologia de luz que foi colocada sobre a terra até mesmo para proteger a humanidade da terra para que ninguém mais entre aqui como era no passado então nós estamos dentro de uma vamos dizer um perímetro de proteção não chega a ser uma abóboda não chega a ser um domo não não é um campo um cinturão um cinturão e a ciência já sabe disso as agências espaciais tentam ultrapassar esse cinturão e não consegue por isso que os foguetes ninguém consegue voltar para a lua filmar nada essa história de Marte o robozinho em Marte tudo filmado aqui tudo filmado aqui que loucura eles usam câmeras com efeitos de luz para ficar tudo vermelho e como se não bastasse isso que você já contou o que mais ainda tem mais coisa aí tem Ratanabá que foi o assunto aí eu estava ansioso para chegar nesse assunto que eu estava acompanhando eu acompanho algumas lives que o Rafa fez de Ratanabá e isso muda muito também né Rafa tudo que contaram para a gente com relação à história do mundo história do planeta evolução da humanidade isso traz o foco da história toda para o Brasil para a Amazônia exatamente eles disseram que até isso eles nos enganaram eles tiraram a verdadeira história da humanidade que começou aqui no Brasil na Amazônia a primeira grande civilização do mundo esteve presente aqui conhecido como Ratanabá que era dos Murils o primeiro povo que colonizou a primeira raça que chegou aqui de fora e que esteve presente na terra foi a primeira civilização e estamos falando de milhões de anos é isso? milhões 450 milhões de anos eu sei que tem gente se mexendo na cadeira aí já 450 milhões e fala-se da raça adâmica com 15 mil 20 mil anos raça adâmica tem mais ou menos 150 mil anos os Anunnaki chegaram aqui no primeiro anel nessa região da terra 450 mil anos só que já havia civilizações aqui antes dos Anunnaki chegarem tanto é que eles encontraram uma raça humana aqui essa que fundou Ratanabá isso seria? não, não seriam descendentes remanescentes de muito tempo depois é porque estamos falando de milhões milhões de anos então teve Atlântida Lemúria outras grandes civilizações muito anteriores e já existem provas hoje arqueológicas que apresentam inclusive junto aos dinossauros a presença humana pegadas enfim fósseis que provam que o ser humano realmente viveu há milhões de anos na terra porque tudo que você consegue identificar fossilizado ou seja encrustado em pedra objetos pegadas não importa tem milhões de anos isso já é provado pela ciência chegando até 300, 400 milhões de anos algumas coisas que foram encontradas encontraram um martelo uma machadinha encrustado numa rocha nos Estados Unidos foi datado de mais ou menos 400 milhões de anos então peraí alguém deixou cair alguém viajou no tempo e deixou lá o martelo encrustado numa rocha não faz sentido aí os cientistas dizem isso aí é um caso em um milhão peraí mas explica então como é que tem uma machadinha fossilizada numa rocha datada de milhões de anos e não existia vida humana na terra então era um dinossauro que fez o machadinho e ficou martelando lá não tem como explicar pegada de sapatos de pés humanos em rochas pegadas gigantes em rochas ué de quem são essas pegadas humanas petrificadas datadas de milhões de anos então havia uns gigantes na terra tudo bem eu concordo que nós humanos como nós somos hoje somos jovens aqui mas existiram outras humanidades há milhões de anos e essa é uma dessas humanidades são esses murios que chegaram aqui no Brasil pela primeira vez talvez na terra e fundaram essa capital do mundo no meio no coração da Amazônia chamada Ratanabá mas até aí é uma história que o ET contou para vocês vocês foram lá pesquisar tirar a prova dos nove pois é eles disseram só um detalhe que na verdade ali foi o início a primeira grande civilização começou ali na Amazônia e de lá se expandiu para o mundo inteiro inclusive Ratanabá se estendeu por toda a terra todas as construções em pedras no mundo inteiro nós vamos encontrar resquícios de pirâmides de fortes tudo fazia parte de Ratanabá olha isso só que a capital de Ratanabá era na Amazônia e tem ligações do centro da Amazônia com esses continentes sim ou pelo mar inclusive túneis não é isso? Existiam túneis estradas muita coisa foi destruída mas existem intactos algumas partes ainda e para os céticos o que a gente já tem? o que de fato a gente já tem para provar? depois que a informação veio nós fomos pesquisar o Urandir principalmente está há mais de 20 anos indo para a Amazônia e ele já encontrou já teve as indicações de saber onde é que estão os pontos principais de Ratanabá para começar a revelação foi permitido a gente mostrar a periferia um dos pontos ali o início de Ratanabá que foi onde nós fomos agora e mostramos as quadras ali tem imagens aéreas que a gente consegue ver quarteirões quadras como o Rafa falou e possíveis passagens que serviram de rua de locomoção ali e era uma cidade com alta tecnologia Rafa ou era algo um pouco mais primitivo? não vamos dizer primitivo e nem com alta tecnologia mas era uma tecnologia diferente avançada para nós hoje porque imagina o seguinte eram seres primeiro de uma estatura de 6 metros para cima eram gigantes que tipo de maquinário e tecnologia eles usavam? entendi naves e enfim máquinas que construíam estradas aquelas estradas ali são ruas gigantescas de 50 metros para 100 metros de altura e 50 de largura então que tipo de máquina o veículo passava ali? não é carrinho não é gente andando era outra coisa aquilo ali são quadras enormes gigantescas e retas retas então eram máquinas gigantes onde foi parar isso tudo? que tipo de seres viviam ali? e nós encontramos inclusive fósseis ossadas de um tipo de ser humano esqueletos com crânios alongados assim que não tem como explicar também quem são esses seres então ainda tem coisa muito valiosa lá muito interessante talvez isso explique o olhar do mundo para esse ponto da região amazônica sim porque existe muita coisa lá soterrada porque a região amazônica ela sofreu uma grande inundação então grande parte do que era Ratanabar as grandes construções que lá existiam e existem ainda foram soterradas por uma grande lama de chuva água que entrou durante milhares de anos aquilo virou mar depois secou a floresta cresceu ali em cima e está mais ou menos a 200 metros de profundidade 150 a 200 metros grande parte das construções aquela parte que a gente encontrou e mostrou das quadras das quadras é o que está mais na superfície dá para fazer a escavação inicial para mostrar já alguma coisa só que como são milênios e milênios de sedimentação de arenito então aquelas quadras que vocês viram nas imagens do lidar na verdade ali tem uma crosta de terra de areia enfim que está praticamente petrificado então o que tem ali embaixo tem muita coisa tem construção devem ter coisas absurdas ali devem ter inclusive bibliotecas tecnologias muitas coisas estátuas enfim até mesmo coisas muito valiosas pirâmides pirâmides e que está embaixo da terra agora o processo para escavação exploração complicado vai exigir uma logística e até autorização do governo olha a gente já está indo para quase duas horas de vídeo aqui eu sei que o Rafa o pessoal tem compromisso daqui a pouco que mais falta falar sobre o que a gente pode conversar eu acho que ainda tem mais algumas coisinhas os planetas Ratanabá mas os seres também trouxeram para você para vocês uma nova tecnologia para a gente começar a se preparar para um futuro que está aí as portas um sistema financeiro que a gente sabe e as teorias da conspiração também dizem que vai ter um reset mundial que as trocas da maneira que a gente faz hoje também é um sistema desses donos do mundo que nos escravizaram com medo e eles deram para vocês uma tecnologia e também pediram para vocês desenvolverem um novo sistema de troca fala um pouquinho do que é esse sistema e para o pessoal entender exatamente o que está acontecendo sim eles orientaram a gente a realizar um trabalho social porque disseram que ocorreria uma grande crise mundial com relação ao sistema financeiro e que passaríamos por um grande reset uma transformação no mundo e que muitas pessoas ficariam perdidas inclusive passando por dificuldades com relação a essa transição que iria ocorrer então eles como tem acesso presente, passado e futuro eles deram dicas para nós se preparem comecem a estruturar um mecanismo um sistema financeiro paralelo que vai ser um sistema de troca no qual vocês poderão implementar no futuro esse sistema de vocês então internamente nós criamos uma espécie de meio de pagamento entre nós de Dakila criamos a nossa moeda vamos dizer assim a nossa economia o nosso sistema financeiro de papel que funcionava entre nós sendo que eles nos orientaram a criar esse sistema inicialmente nós utilizamos apenas internamente entre nós mesmos pagávamos todos os gastos de viagens de treinamentos de pesquisas com esse sistema de troca e tínhamos nossa moeda que era conhecida como dourado e o dourado durante muitos anos foi utilizado como meio de pagamento para nós e começamos a fazer um teste levamos como um bônus social uma moeda social para as cidades próximas lá da região Mato Grosso do Sul implementamos esse mecanismo em algumas cidades em parceria com convênios estabelecimentos comércios e teve muita adesão positiva os comerciantes começaram a aceitar esse bônus social essa moeda como meio de pagamento então nós começamos a utilizar esse bônus o dourado também em comércio como meio de pagamento ajudando muitas pessoas nas cidades próximas e trouxe muita prosperidade para essas pessoas com o advento da tecnologia digital da blockchain nós tivemos orientação para lançar uma moeda digital dentro da tecnologia da blockchain seguindo o mesmo mecanismo do sistema financeiro que eles nos ensinaram durante anos com esse protótipo do bônus social que nós usamos entre nós e eles disseram agora lancem isso para a humanidade como uma moeda digital um meio de pagamento digital um token na linguagem mais moderna nós fizemos isso criamos o BDM digital que é o bônus dourado mercantil que agora se transformou em bônus dourado mundial e esse token esse ativo digital ele é muito versátil porque ele foi lastreado em empresas em jazidas em tecnologias em patrimônios em imóveis em terras em pessoas em todo o ecossistema da Aquila então nós conseguimos dar uma sustentação para esse ativo e criamos um lastro muito sólido para dar valor a esse ativo digital entendo então ele é uma moeda dentro de uma blockchain que ele tem uma cotação uma valorização constante e a gente soltou isso para o mundo como um meio de pagamento e também de investimento para quem quiser aplicar dentro desse ativo digital e ter um retorno financeiro e é uma blockchain centralizada e não descentralizada como a Bitcoin que dá aí margem para especulações então como a gente não queria trabalhar no mercado financeiro especulativo nós estamos controlando a cotação dessa moeda desse ativo digital que era um bônus que se transformou em um token digital e muitas pessoas têm se beneficiado desse lastro ou seja elas estão fazendo parte do lastro então se eu hoje tenho 10 mil unidades de BDM esses 10 mil que eu possuo fazem parte do lastro do BDM eu sou parte desse sistema financeiro entende? você é o dono do seu banco exatamente eu sou uma agência do BDM com o meu lastro e o meu lastro faz parte do lastro geral do sistema entendi já o sistema convencional não os bancos centralizam todo o sistema financeiro nas mãos do banco central existe um banco central que controla todo o dinheiro de todas as pessoas os clientes e na verdade o dinheiro não é seu não é seu o dinheiro é dos bancos você está emprestando para o dinheiro ter em custódia o seu valor financeiro que você tem lá o seu patrimônio e quem disse que você consegue resgatar isso? eles dizem que sim mas na blockchain no sistema das moedas digitais não você tem como controlar o seu sistema financeiro você se torna um banco você não precisa de um dinheiro ninguém rastreia esse dinheiro ninguém rastreia também só que a nossa blockchain ela é centralizada ela tem dono mas na verdade você é o dono do seu dinheiro mas você está dentro de um sistema fechado de um ecossistema que controla e protege esse mecanismo diferente do bitcoin por exemplo que é uma blockchain aberta que todo mundo pode utilizar todo mundo é dono do dinheiro também só que é livre então o mercado é especulativo cada um coloca um valor de compra e venda e todo mundo negocia aquela moeda e ela tem um câmbio muito volátil já o BDM não o BDM como ele tem um lastro de pessoas de patrimônio de imóveis de jazidas de coisas de valor de pesquisa então o patrimônio agregado a essa moeda mantém ela estável entendeu dentro de um valor que ela possui justamente porque as pessoas estão valorizando a moeda sem especulação falar em valorização Rafa nesses dois anos aproximadamente que a moeda existe quanto ela já valorizou até hoje praticamente 220% se tivesse colocado lá 100 mil reais você teria aí sim 300 mil praticamente ela começou a 3 reais e hoje vale 9,57 subiu hoje estava 9,56 subiu um centavo três vezes mais do que há dois anos atrás e a poupança está dando aí meio por cento um pouco mais que isso então valorizou muito quem quer deixar aplicado você transforma o dinheiro em BDM o BDM se transforma num token agregado ao real ou ao euro ou ao dólar não importa qual dinheiro você vai utilizar o BDM é apenas uma reserva de valor você transforma ali como se fosse um ouro digital entendi por isso que é dourado digital então você tem aquele ativo preservado contra qualquer tipo de especulação só que ele valoriza então você está preservando um ativo ele está subindo na sua cotação então você está ganhando na sua aplicação e uma pessoa que está aí nos assistindo e quiser participar ou conhecer mais ou aplicar nesse tipo de ativo como é que faz procura você sim pode procurar a gente no grupo do Telegram depois a gente passa para vocês os links nós temos um grupo específico para orientar as pessoas com relação ao BDM e todas as pesquisas de Dakila temos dois grupos no Telegram e a gente pode orientar todo mundo lembrando que esse trabalho sócio financeiro econômico social é um compromisso também que eles nos passaram isso que eu te falar não te interrompendo quer dizer o pessoal que mexe com espiritualidade não pode mexer com dinheiro como é que vocês quebram essa eles disseram que não tem como ninguém se espiritualizar hoje na Terra preocupado em pagar as contas no final do mês preocupado se vai conseguir comer vai conseguir dormir vai conseguir levar o leite para as crianças eles dizem assim barriguinha cheia tranquilidade no bolso e tempo para evoluir a humanidade foi conduzida a viver na preocupação na miséria escravidão escravidão e buscando a sobrevivência eles vivem sobre a vida a vida está abaixo da realidade entendi nós temos que viver e não sobreviver e para viver é necessário surgir um sistema econômico digno então eles querem implementar através do BDM um sistema econômico social que traga nivelamento que não exista pobreza miséria não exista também pessoas muito ricas e muito pobres uma espécie de nivelamento social prosperidade só que de forma justa e não com manipulação política com interesses usando essa ideologia socioeconômica para controlar as pessoas como eles fazem por trás do socialismo do comunismo dando essa falsa ideia de que todos serão favorecidos na verdade não é tudo capitalismo disfarçado do socialismo então o que nós estamos buscando é o verdadeiro equilíbrio entre capitalismo socialismo que a gente consiga realmente ter um sistema no qual todas as pessoas tenham prosperidade é possível sim essa distribuição de renda que todos consigam ganhar e crescer financeiramente porque assim eles disseram todos terão tempo para buscar conhecimento olha isso é muito legal tempo para buscar conhecimento para evoluir porque hoje para você buscar o conhecimento e evoluir as religiões ensinaram que você tem que abandonar o mundo não, abandona a vida material abre mão abre mão o dinheiro larga tudo é do demônio e você vem aqui viver uma vida monástica ou uma vida espiritual vai viver em uma comunidade vai viver de luz que você não precisa mais viver no sistema só que eles disseram o seguinte que essa fuga da realidade é justamente o que o GO o governo oculto quer para os dimensionais e que nós não devemos fugir nós temos que enfrentar o mundo com a nossa expertise com as nossas habilidades com o nosso compromisso e agirmos aqui e termos capacidade de sermos prósperos saudáveis e ajudar toda a humanidade a ter riqueza e prosperidade e abundância que Deus é abundância não é pobreza é saúde não é doença não é miséria nós temos condições de ter tudo o que a gente quer e que todo mundo ajudando uns aos outros a crescerem a prosperarem e a distribuírem um nivelamento de renda e que todos tenham oportunidade de enriquecer juntos todo mundo vai evoluir junto todo mundo vai ter condições de implementar um sistema educacional tecnologia ciência espiritualidade tudo no mesmo pacote para que todos tenham condições de crescer e evoluir e não apenas alguns muito bom Rafa e para terminar quer dizer que é o objetivo principal de os seres as 49 raças estarem em contato com vocês agora conosco com a humanidade que é nos transformar ou seja nos despertar melhorar enfim nossas frequências enfim nos tornarmos seres dimensionais de verdade para quem sabe numa próxima oportunidade numa janela que provavelmente vai acontecer daqui a alguns anos você pode explicar mas é todo um trabalho de preparação que tem que começar não é ficar aqui esperando sentado como eu entendo assim muita gente entende talvez de ficar aqui esperando que os seres venham e com a varinha lá façam uma intervenção e todos vão para a quinta dimensão não tem um trabalho um esforço de cada um de nós para elevarmos a nossa frequência e estarmos prontos para quando essa janela dimensional abrir nós quem sabe consigamos ir com o corpo e tudo e ganharmos a transmutação o que eu ia te perguntar para nós para todo mundo que está aqui nos assistindo que deseja que sente no coração que poxa pegou aqui o chamado eu quero começar uma caminhada de despertar de transmutação quais são os pilares Rafa para essas pessoas começarem a buscar essa preparação primeiramente é estar consciente de quem são começar um processo de autoconhecimento não viver na ignorância sobre si mesmo depois obviamente cuidar das emoções cuidar da mente do espírito realizar esse trabalho de saúde mental que acompanha esse autoconhecimento em seguida o mais importante é cuidar do corpo da saúde do corpo físico porque a gente tem que dar valor ao nosso corpo a nossa saúde a gente tem que buscar esse prolongamento da vida a gente não pode negligenciar o nosso sistema o nosso veículo a nossa biotecnologia porque é isso que vai nos conduzir para uma evolução maior então alimentação saudável sono adequado exercício físico consciência saúde emocional tudo que você vai buscar realmente para que você se sinta bem saudável em todos os sentidos não só físico isso vai te preparar para você iniciar esse treinamento energético vibracional para buscar quem sabe essa parceria esse contato direto com esses seres nossos amigos que estão aí o tempo todo prontos para conversar com a gente para interagir para orientar até para trabalhar porque eles podem através da gente estabelecer uma parceria de trabalho você como um terapeuta eu como um pesquisador não importa a área que a gente atue até jornalista não importa eles podem utilizar a gente olha vocês vão fazer um grande trabalho com a nossa orientação em parceria conosco para mudar esse cenário mundial vamos criar agora uma mídia que terá nossa orientação por trás vamos criar um sistema econômico que terá nossa orientação por trás vamos criar um hospital um centro de cura e terapias que terá nossa orientação por trás então imagina essa infiltração do trabalho deles na terra através de grupos de pessoas que estejam preparadas para estabelecer essa intermediação é isso que eles querem fantástico é isso que eles querem porque eles não vão descer com as naves pousar aqui e vão sair os extraterrestres fazer espetáculo e vão intervir e agir por nós somos nós que estamos aqui já lembra que eu falei que nós viemos para a terra em compromisso que nós éramos extraterrestres que descemos aqui que viemos para trabalhar então eles estão esperando a gente voltar para a consciência de quem somos como seres dimensionais que somos parte do grupo deles a diferença é que eles estão lá nós estamos aqui para ajudar a gente a servir a humanidade junto com eles então o prolongamento deles aqui já somos esse prolongamento só que estamos vivendo aqui na ignorância na ilusão perdidos na 3D com um propósito com uma consciência totalmente fora do que viemos fazer e eles não podem interferir também pegar você a força e chacoalhar você e falar olha acorda que você tem aqui uma missão você tem que fazer não eles não vão te obrigar a nada eles respeitam o seu processo quer continuar aí mais 10, 15, 50 vidas o caminho é teu né vivendo a vida aprendendo sobre a terra sobre as emoções sobre as experiências do mundo continua uma hora você vai acordar e vai pô caramba preciso fazer outra coisa eu não estou aqui por acaso mas quem já despertou já está sentindo isso agora tem a oportunidade de estar em parceria com eles sair da zona de conforto e fazer a lição de casa exatamente não ficar aqui esperando que eles façam por nós mas que a gente também aumente a nossa presença e consiga construir coisas também isso exatamente Hugo, você tinha duas curiosidades que você queria perguntar para o Rafa dá tempo ainda? eu acho que dá então vamos lá acho que dá tempo queria perguntar Rafa você falando sobre ufologia falando sobre esses assuntos não é um assunto fácil de se falar inclusive na grande mídia queria saber se tem assim artistas celebridades que gostam desse assunto ou entram em contato com vocês e mostram apoio ou pessoas que na grande mídia negam isso mas por trás nos bastidores chegam para vocês e falam assim Rafa cara eu adoro esse tipo de assunto não posso falar isso publicamente mas cara estou com vocês isso acontece? acontece muito existem muitos artistas pessoas famosas aí na mídia cantores atores atrizes que estão participando de Dakina já foram lá inclusive um deles um cantor muito famoso aqui no Brasil foi lá ficou 15 dias teve contato com seres inclusive com um ser intraterreno de 6 metros de altura ele viu ele sabe da realidade das coisas mas ele não pode falar senão vai ser perseguido e nem você pode falar o nome dele não posso falar mas assim ele um dia disse assim olha na hora certa eu vou revelar na mídia e vou apoiar vocês legal mas existem outros artistas tem algumas pessoas famosas do momento que estão na fama agora que também nos procuram alguns atores famosos até me procuraram já no privado para conversar e tal mas eles não querem se comprometer fazem parte do jogo por enquanto ainda precisam manter essa aparência exatamente olha acho que foi tudo isso não é só isso foi tudo isso tinha mais uma coisa que você tinha me perguntado você acha que dá tempo de a gente perguntar como o assunto é polêmico como o Gustavo falou vocês nunca tiveram medo ou já sofreram ameaças de morte já do GO talvez eles não podem fazer nada eles foram já avisados que eles não podem mexer nenhum tipo de ação contra o grupo contra nós inclusive o Urandir foi ameaçado diversas vezes mas agora eles estão pedindo ajuda para nós mudou acabaram as ameaças eles estão pedindo uma trégua arregaram literalmente estão pedindo ajuda e apoio para que nós possamos ajudá-los então viramos a mesa completamente existe uma meia dúzia de pessoas ainda na ignorância alguns ufólogos algumas pessoas bem fora da realidade que continuam na perseguição só que eles vão acabar caindo para o esquecimento não tem credibilidade nenhuma eu estava comentando com o Rafa antes de a gente começar aqui que eu estive na última atividade Campo de Dáquila e é claro todo mundo tem a curiosidade de ver cair uma pedra dessa de falar com o Bilu de ver nave eu tive a oportunidade de ver algumas naves desenhando ali no céu coisas que eu nunca tinha visto daquele jeito mas inclusive comentei com o Lucas que foi junto comigo que numa das palestras que nós assistimos lá se eu não me engano foi a última nós tivemos uma live uma linha direta com um dos sheiks representantes lá dos sete reinos dos Emirados Árabes o Adnan se eu não me engano é isso? sim Adnan Morani exato então fala um pouco dessa parceria que dá que ela está fazendo com Dubai inclusive o Rafael está de viagem marcada para lá em breve vai ter uma uma nova summit uma reunião internacional mas eu pude presenciar esse sheik falando ao vivo conosco na plateia eram mais de 300, 400 pessoas lá e ele falou do Urandir e de Dakila como se fosse um oitavo reino ali ou seja ele praticamente colocou um tapete vermelho para o Urandir como se ele fosse um chefe de estado maior do que um presidente da república e de que houve uma parceria com com o Dakila com o Urandir que daqui para frente tende a prosperar inclusive muito provavelmente eles vão investir pesado e eles são os donos do dinheiro os donos do mundo do petróleo vão entrar e investir no BDM também conta um pouquinho mais disso Rafa porque isso para mim lá deu uma credibilidade maior do que ver e conversar com o ET quer dizer o cara teve uma experiência não sei se o Rafa pode contar isso ou não mas ele teve uma experiência de nave que o pessoal conseguiu lá conectar e ele ficou de quatro é isso ele arregou falou bom faz o que vocês quiser aqui assina o que vocês quiser e vamos embora é eles perceberam que nós temos uma parceria especial e nós temos grandes oportunidades nessa relação comercial inclusive entre as empresas do ecossistema Dakila de levarmos muitos benefícios não só para os Emirados Árabes mas para a humanidade e é de interesse deles que a gente consiga levar esses benefícios para todos e eles sabem que através das nossas experiências nossas pesquisas eles perceberam que de fato existe algo diferente algo especial as frequências do céu que eles chamam vai chamar isso o Summit isso e eles nos convidaram já não é a primeira vez já é o terceiro encontro que Dakila estará presente nesse protocolo internacional junto aos Emirados Árabes parece que algo muito grandioso está por vir não só as relações comerciais como a empresa que nós temos de exportação que é a Pantanal Trading que leva produtos brasileiros para os Emirados Árabes como a 067 Vinhos que é uma empresa de produção vinícola estamos inclusive com alguns vinhedos já as videiras lá nos Emirados Árabes primeira vez que vai ser comercializado bebida alcoólica nos Emirados Árabes através da nossa empresa de vinhos está sendo feita uma experiência de videira dentro do ambiente temos também a nossa empresa ligada a argila que em Berlito do Brasil que é o ativo natural da argila vermelha que eles estão fascinados pelo cosmético natural que pode ser produzido temos também o BDM que é esse ativo digital que eu expliquei que eles estão muito interessados em implementar esse ativo digital em Dubai nos Emirados Árabes além disso obviamente eles sabem da nossa parceria eles sabem que nós temos realmente algo muito grandioso a ser realizado em parceria com todos e mesmo eles de certa forma estando trabalhando com as lideranças mundiais eles querem um apoio como eu acabei de falar eles não vão criar um embate com o grupo que de fato está aí dizendo para todos que nós chegamos e não vamos mais voltar atrás viemos para ficar mesmo então é o momento da mudança é o momento que as cartas estarão na mesa e as escolhas serão feitas para o bem da humanidade e eles sabem disso então os representantes dos sheiks os próprios sheiks a realeza dos Emirados Árabes de fato querem incluir o ecossistema da Áquila como parte desses reinados então o reino que haverá que deve ser resgatado aqui no Brasil o império que foi perdido desde a Amazônia em Ratanabá até os dias de hoje será resgatado em parceria com eles também e eles têm muitas coisas positivas para levar também para o mundo então eles encontraram em Dáquila uma forma de de certa forma executar também a profecia tanto esperada por eles que seria o retorno de um mensageiro que eles esperam há muito tempo e eles estão ansiosos por isso e de alguma forma eles conectaram essa profecia que eles têm com o nosso trabalho legal então assim tem muita coisa para acontecer muita coisa positiva e está bem aí as portas não é? sim e esse acordo com eles vai trazer benefícios para o Brasil muitos benefícios para nós aqui seremos o exemplo para o mundo com esse apoio a essa parceria de trabalho em todos os aspectos Rafa você não acha que tem um monte de gente se mordendo com isso não? porque eu ouvi dizer que foi até cancelado algumas parcerias que Dubai estava fazendo com empresas grandes para fechar com Dakila então deve ter um monte de gente com o farol ligado em cima de vocês não? sim eles estão assim sem entender nada porque como é que uma empresa um ecossistema brasileiro que não era conhecido no interior do Mato Grosso exatamente chega num evento e é premiado porque nós somos premiados pelos shakes no evento do summit que ocorreu o segundo evento lá em Dubai fomos reconhecidos e premiados com a inovação tecnológica e pesquisa sendo que nem a NASA nem a SpaceX do Elon Musk estavam lá estavam lá várias empresas a Binance entre outras grandes multinacionais que são aí no mundo inteiro como as líderes vendo tudo isso viram um grupo do Brasil um pequeno ecossistema que vai ser o maior de todos despontar e ser premiado em Dubai então que legal vamos liberar o Rafael que ele vai entrar ao vivo daqui a pouco tem que chegar até lá o outro estúdio Rafa obrigado por você ter vindo aqui pela tua presença e pelas informações que você passou para a gente para te encontrar no Instagram o pessoal que ainda não te segue Instagram Youtube como que é? Instagram Rafa Hungria D'Aquila é só me procurar lá tem o Instagram oficial no Youtube é o canal Rafael Hungria no Telegram a gente pode deixar os links porque tem que ser por convite aí depois a gente deixa os links na descrição para vocês legal para quem não segue a gente ainda quiser encontrar o Marcos é Marcos Del Padre com L no Instagram Caminhos da Cura Oficial também no Instagram e Caminhos da Cura Oficial aqui no Youtube sejam todos muito bem vindos aqui para o nosso canal para a nossa família Caminhos da Cura também quero agradecer o seu tempo Rafa Júlia que também está aqui nos bastidores Lucas agradecer a todos pela paciente espero que tenham gostado do assunto foi rica demais essa live muito completa e Rafa eu queria que você terminasse dando umas palavras finais lá para a câmera para o pessoal que está aí pela primeira vez e já desde já te agradecendo pela parceria obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês queria deixar o recado para que todos continuem na sua busca incessante pelo conhecimento não desistam apesar das dificuldades porque em breve teremos aí uma grande descoberta para o Brasil que vai transformar a nossa vida e muitos vão encontrar a luz que já está no início do túnel então vamos em frente todos juntos nessa caminhada e podem contar conosco em Dakila venha fazer parte desse movimento venha somar com esse grande impulso de saúde prosperidade e conhecimento e vamos em frente que tem muito trabalho para a gente realizar os diferentes voltem para o caminho que vocês perderam lá atrás ainda dá tempo de consertar a nossa jornada isso aí então com essa mensagem de esperança a gente fica por aqui grande abraço a todos até a próxima e paz profunda paz profunda para todos